Vamos suspender por alguns minutos. A gente queria pedir às pessoas para acomodarem nas cadeiras, para a gente poder reabrir a nossa sessão extraordinária. Estão reabertas as atividades da Comissão de Direitos Humanos, da primeira sessão legislativa ordinária. Reaberta a segunda reunião extraordinária da Comissão. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal para, tanto aperte o comando, registrar a presença e posicionar o digital no leitor. Nós agradecemos também a presença do deputado Sandro, que compõe a Comissão de Direitos Humanos, está aqui nesta manhã conosco. Então, há número regimental para darmos início à nossa audiência. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições e debater a política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais. Passamos para a fase para dar início à nossa audiência pública. Nós queremos convidar para compor a mesa e, depois da composição da mesa, nós vamos ter um momento breve de apresentação dos grupos dos indígenas e quilombolas, para depois a gente dar início à nossa audiência. Bom dia, deputada Andréia, co-presidente desta comissão, que é do PSOL. Podia registrar a presença, deputada? De qualquer forma, a gente já tem também, inclusive, um coro regimental, se quisermos aprovar algum requerimento. Nós vamos convidar para compor a mesa a Cristina Fontes Araújo Viana. Ela é assessora do gabinete da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representando a secretária Ana Maria Soares Valentim, que é a secretária do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nós vamos também convidar a Elisabeth Jucá e Melo Jacometti, que é a secretária da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social da CEDESI. Convidar ainda o Luiz Tarcísio Gonzaga de Oliveira, que é da Coordenadoria da Inclusão e Mobilização Social do Ministério Público de Minas Gerais, aqui representando o senhor Andrés Perlim Prado, coordenador de Inclusão e Mobilização Social do CIMUS, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, promotor de justiça. Professor Aderval Costa Filho, que é professor do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG. Sr. Braulino Caetano dos Santos, diretor financeiro do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas. Diego de Oliveira Silva, que é defensor público da União. Arnaldo Lula Godói, vereador aqui da Câmara Municipal de Belo Horizonte, professor de História. Arnaldo Godói, nosso companheiro. Ana Cláudia da Silva Alexandre, defensora pública, defensoria especializada em direitos humanos, coletivos e socioambientais, da Defensoria Pública de Minas Gerais. Edivaldo Ferreira Lopes, coordenador da Comissão Pastoral da Terra, que também nos enviou requerimentos solicitando essa audiência. Nós vamos chamar Jesus Rosário Araújo, que é presidente da Federação das Comunidades Quilombolas, em Minas Gerais. Bem, nós vamos pedir licença aos membros da mesa, os convidados e os membros da comissão, para ouvir. Faltou alguma pessoa convidada? Vamos trazer, então, por favor. Vamos lá, só um momentinho. Doutor Edmundo, que está aqui, grande parceiro dos povos e comunidades tradicionais aqui de Minas Gerais. Reconhecimento, não é? É do Ministério Público Federal. Faltou a nominata aqui para a mesa, mas nós vamos seguindo aí, sem muitas formalidades. Então, a gente convida, então, são duas breves apresentações, para a gente dar início a essa audiência pública, trazendo não só os sons, os tambores, a crença, a religiosidade popular, a relação com os sagrados que os povos tradicionais têm. Vamos fazer uma breve apresentação, antes de dar início, então, à nossa audiência. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Ok, muito obrigada. A presença, a força, a coragem e a luta dos povos tradicionais desse Estado revelam que, de fato, nós precisamos discutir na reforma administrativa qual é a política. E, para a gente, então, dar início, na qualidade de autora desse requerimento, só destacando que a Comissão Pastoral da Terra também nos enviou, e a gente já tinha também feito a proposição, nós resolvemos juntar essas preocupações que todas as organizações que trabalham com povos e comunidades tradicionais do Estado têm. Então, como autora do requerimento, eu vou tecer minhas considerações iniciais bastante breve, passar depois para o deputado Sandro, o deputado Bruno, a deputada Andréia, que fazem parte dessa comissão, e logo em seguida, então, a gente passaria para ouvir os nossos convidados e explicar um pouco qual é a dinâmica desta nossa audiência aqui hoje. Em primeiro lugar, é importante agradecer esse exercício que nós estamos fazendo de trazer o governo para fazer o debate, não só da reforma administrativa, mas, principalmente, na nossa avaliação, onde é que está a política de povos, mas como é que ela vai ficar a política de povos e comunidades tradicionais neste governo. A Comissão Estadual, ela se mantém lá na reforma, a Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, que foi regulamentada em 2014, ela tem uma dinâmica, essa comissão, e nós afirmamos que o Estado é que garante a vinda e o deslocamento de representação dessas comunidades e destes povos. Nós estamos falando de territórios rurais, mas também de territórios urbanos, povo de terreiro, povo cigano, todo o povo que faz parte dessa comissão. Então, o Estado, até então, garantia a vinda. O fato não é só garantir a vinda, o fato é que um modo desoperante interessante da comissão é que a formulação da política pública vinha sendo construída com estes povos. Então, era importante garantir não só o protagonismo, mas a formulação dessa política. diferente, por exemplo, do Estado, que às vezes formula de cima a política e chega lá nos territórios ou chega na comunidade sem uma discussão prévia nem com a colaboração destes povos. Então, para nós é importante garantir na política a continuidade da reunião da comissão. Quem sabe essa comissão se transforme em um conselho e, a partir disso, não só da condição para essa reunião, mas que, de fato, essa construção da política pública seja feita a partir dessas reuniões, dessas atividades da comissão. Nos preocupa, de fato, outras políticas, como a de segurança alimentar, a de regularização fundiária. Esses povos têm uma tradição de usar o território não com relação mercantilista, capitalista, mas uma relação consagrada, uma relação, inclusive, de ocupação de territórios de forma coletiva, diferente do que a gente está falando da reforma agrária. Então, todas essas questões, eu creio que a secretária que está aqui a gente agradece. Acho que é um gesto, nós já fizemos outras audiências e a ausência do governo foi muito lamentada aqui, na casa, e a presença da secretária hoje. Acho que a gente reabre esse diálogo nessa perspectiva de não termos perdas, perdas nesse governo, mas que a gente tenha ampliação da política e tenha ampliação, então, da participação desses povos. Antes de passar a consideração para o deputado Sander, eu gostaria de convidar também a Célia Chacriabá, que virá para a mesa também para representar os povos indígenas aqui de Minas Gerais. Então, Célia, por favor. Uma grande lutadora aí dos povos e das causas dos povos indígenas. Então, a gente passa, então, as considerações iniciais, então, por favor, ao deputado Sandro. Excelentíssima senhora Elisabeth Jucai Melo Jacometti, secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, excelentíssima senhora deputada estadual Leninha, e, através dessas duas autoridades mencionadas, eu cumprimento todos os deputados e as demais autoridades aqui presentes. Convidados e representantes das comunidades tradicionais de Minas Gerais, tenham todos o meu bom dia. Eu gostaria de parabenizar essa comissão, em especial a presidente, deputada Leninha, pela realização dessa audiência pública para debater a política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais. Eu pude observar aqui que nós temos representantes de vários povos aqui, tem Pataxó, Chacriabá, mais algum que eu não... Sejam todos muito bem-vindos à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, porque isso aqui é a Casa do Povo Mineiro, viu? Pescadores, sim. Secretária e deputada. Como eu disse, é louvável e muito importante que se realizem essas audiências, exatamente para que nós, que temos a responsabilidade de gerir o destino desse Estado, seja no Poder Executivo, no Poder Legislativo e ou no Judiciário, nós temos que conhecer as demandas e conhecer as necessidades para ver como o Estado pode intervir, sempre para melhorar. E, para encerrar a minha fala, eu gostaria muito de permanecer aqui, mas eu tenho também uma sessão ali na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, eu vou para a Lara agora. Mas eu, antes de encerrar, me preocupa uma coisa, deputada, que eu vou até deixar aqui a sugestão, está certo? Porque eu conheci um pouco da história desse povo e não tenho conhecimento de outros povos, mais como tem o desse. Mas acredito que talvez seja, se não for a comunidade, talvez uma das comunidades em maior situação de fragilidade no Estado de Minas Gerais. tem algum machacali aqui? Eu sabia que não tinha. Porque eu conheço o povo machacali. Conheço as aldeias de Pradinho, no município de Santa Helena e de Bertópolis, e a aldeia de Água Boa. Os machacali, secretário, não sei se a senhora já teve a oportunidade de estabelecer algum contato com eles, do Tronco Macro-G, que se organizam em clãs. Eles têm uma trajetória de dificuldade no Estado de Minas Gerais que remonta ao século passado. um problema seríssimo de alcoolismo entre os seus integrantes. A grande maioria não fala português e quase que a totalidade das mulheres machacali não falam português. Então, eu sugeriria, deputada e secretária, eu até me junto nessa causa, se a gente pudesse organizar um evento, uma visita, para verificar em loco a situação do povo machacalista. Porque eu posso falar com propriedade, porque eu conheço, participei de um processo de deslocamento de um clã, porque eles entraram em um conflito que resultou em mais de quatro mortes naquele momento. Eu protegi essa comunidade. Hoje, parte deles está no município de Ladainha, no assentamento. Então, assim, acredito que todas as comunidades indígenas tenham seus problemas, mas, na minha opinião, a comunidade machacali é a que precisa mais da nossa proteção. Não que os outros não precisem. Mas a comunidade machacali, ela pede socorro há muito tempo. E eu sugiro que a gente crie alguma forma de participar da vida do machacali para poder ajudá-lo. Deputado, nós podemos aprovar um requerimento na comissão, atendendo o pedido de visita, atendendo o pedido de um... Talvez uma visita junto com... Assino todos o que foram feitos. Isso. Então, nós podemos, então, nessa audiência, já propor um requerimento. Se não tiver cora, a gente aprova na nossa ordinária, mas a gente está anotando aí a sua sugestão. É importante que a gente vá lá, conhecer em loco, porque só fica sabendo da realidade quem vai lá. E eu posso falar isso porque eu já estive lá várias vezes. Um abraço para vocês, tenha uma boa audiência pública. Muito obrigado. Ok. Obrigado ao deputado Sandro. Nós provavelmente aprovaremos um requerimento com a solicitação que ele apresentou nesta audiência. A gente não gostaria de passar para o Bruno, se quiser fazer algumas considerações iniciais. Agradeço a presidente pela palavra. Quero começar cumprimentando a todos os integrantes da mesa e a todos os convidados que estão aqui para nos assistir. Eu vou fazer minhas considerações iniciais e depois eu creio que eu vou ter que buscar o vídeo dessa audiência para que eu possa ouvir, estudar, porque eu até lamento que essa audiência tenha sido marcada no mesmo horário que a Comissão Conjunta de Constituição de Justiça, Administração e Fiscalização Orçamentária, que vai tratar sobre a reforma. E eu, como membro da Constituição de Justiça, preciso estar lá para estar acompanhando. Então, eu acho que é um tema muito importante a ser debatido e acho que esse tema das comunidades tradicionais precisa ser tratado com responsabilidade, porque nós temos muitas pessoas que têm a reivindicação legítima de terras que lhes são tradicionais, de terras que lhes são direito. E uma coisa que me incomoda muito e que eu acho que prejudica essas pessoas que realmente têm direito é o estelionato que se faz com o uso de comunidades tradicionais. Eu estava conversando ontem com um produtor rural, ele estava justamente me explicando a situação. Havia um grupo de assentados que buscava fazenda no contexto de reforma agrária e, como a Justiça comprovou que era uma fazenda produtiva, era uma área produtiva e determinou a reintegração de posse após um longo processo, logo que foi feita a reintegração de posse, eles entraram no processo afirmando que era uma comunidade tradicional e que tinham direito àquela terra. Sendo que não tem base nenhuma para isso. E eu acho que esse tipo de estelionato, esse tipo de desonestidade, esse tipo de instrumentalizar a etnia e a tradicionalidade, ela prejudica, e muito, aqueles que realmente têm direito. Isso é muito prejudicial. A gente precisa tratar essa questão com muito zelo, com muita responsabilidade, para garantir o direito de quem tem direito e não deixar que essa pauta se torne, mais uma vez, uma questão de reforma agrária, uma questão de propriedade e uma questão de ataque ao agronegócio. O agronegócio é importantíssimo para a economia de Minas Gerais, importantíssimo para a economia do Brasil. E a gente não pode ver grupos étnicos sendo instrumentalizados e usurpados para atacar o agronegócio de maneira oportunista. Então, tenho um profundo respeito por aqueles que têm legitimidade nos seus pedidos. E espero que o novo governo, tanto estadual quanto federal, faça análises criteriosas para dar direito a quem tem direito e não dar direito a quem é oportunista e usurpador. Obrigada, deputado Bruno Engler. Nós vamos, então, para as considerações iniciais da deputada Andréia, do PSOL. Bom dia, povo bonito. Bom dia, povo de luta. Bom dia. Estamos juntos aí, não é, Frei? Então, esse é um momento muito importante para a gente, porque estamos aqui novamente defendendo uma luta de 500 anos e não estamos dizendo de uma luta de um governo ou de um partido. Nós estamos dizendo do direito aos brasileiros e aos legítimos donos da terra de terem vida e vida digna. E aí eu queria trazer alguns povos que podem não estar presentes, porque a dificuldade de chegar na Assembleia Legislativa é uma dificuldade que até nós, parlamentares, encontramos, vir para a Zona Sul. Então, considerar comunidades tradicionais no Brasil, tem que considerar os faxinaleses, a cultura cigana, indígena, quilombola, os seringueiros, os ribeirinhos, as catadoras de mangabá, as quebradeiras de coco, de babassu, o povo de terreiro, os pomeranos, as comunidades tradicionais pantaneiras. Gente, eu estou ficando... É minha cabeça. Os caissaras, os extrativistas, os retireiros de Araguaia, as comunidades de fundo de pasto, os gerazeiros, os catingueiros, os piacibeiros, os pescadores artesanais. E, com certeza, a gente ainda tem comunidades e povos que não estão mencionados aqui. Então, nós estamos dizendo de uma gama, uma diversidade de cultura e de prática que a política pública, a política nacional de sustentabilidade de povos e comunidades tradicionais tem um compromisso de garantir território, garantir que esses povos continuem vivendo a sua cultura e que seu território seja preservado, que a sua vida e as suas práticas sejam preservadas. Isso está previsto na Constituição Federal. Nós também não estamos dizendo de política temporária ou de momento. Nós estamos falando da Constituição de 1988, que garante, em dois artigos, o direito... O Estado tem que se comprometer com o pleno exercício dos direitos culturais, incentivar e valorizar a difusão de manifestações culturais, proteger as manifestações culturais de indígenas, afro-brasileiros e outros grupos, não mencionados, mas estão dizendo estendem-se a grupos que participam de um processo civilizatório nacional. Então, se esses povos são atacados, a civilização brasileira, todos os brasileiros são atacados, quem não tem sangue indígena no corpo, tem nas mãos. Defender o patrimônio cultural, a valorização e a diversidade ética, está escrito na Constituição de 1988, Constituição cidadã, que ainda se prevalece. Artigo 216. Patrimônio cultural, reconhecer como constituidores de patrimônio cultural e bem natural, material e imaterial, aquilo que não é tangível, que a gente não pega, não toca, também é patrimônio e é dever do Estado e da nação proteger. De diferentes grupos, formador de sociedade brasileira, de expressão, obras, objetos, documentos, edificações, tudo precisa ser preservado porque está na Constituição. Então, nós estamos falando de um compromisso do Estado brasileiro com esses povos, através de políticas que passam, e aí eu gostaria, presidente, de mencionar outras políticas que não foram mencionadas, mas a V. Exª trouxe, educação indígena e quilombola, é uma educação diferenciada, isso é um compromisso do Estado brasileiro com alguém que praticou um crime contra a humanidade. Reconhecer essa educação é garantir que a gente reconheça um crime que nós praticamos contra os povos indígenas. Então, é reparação, reparação com dinheiro público, que foi constituído, inclusive, presidente, com dinheiro de escravos. Nosso Tesouro Nacional foi constituído com impostos sobre escravo, então, tem que devolver. Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, um programa quilombola que garante não só a educação especializada, mas também condição de saúde, de vida e de alimentação. Então, combate à fome, ter uma agenda nacional em andamento quilombola, e isso com previsão orçamentária, não pode ser interrompida. Políticas fundiais de delimitação de terra, território, para nós, não é mercadoria, é vida, é continuação da vida. política de promoção de igualdade racial, compromisso internacional que o Brasil se comprometeu a combater a desigualdade racial no Brasil, que continua matando mulheres e jovens negros. Isso é um compromisso internacional, não é um compromisso de governo. Segurança alimentar. Dia Nacional dos Ciganos, companheira que está aí acompanhando há anos, como é importante dar visibilidade a esses povos e todos os direitos desses povos que são itinerantes ou não, têm direitos na educação, então, é educação diferenciada. Inclusive, que respeite as vestes, impedir de entrar na escola um jovem vestido com as vestes cigano, isso é inconstitucional, isso é ataque aos direitos humanos. Dos circenses também, a gente não mencionou, e as cooperativas urbanas, agricultura familiar, assentamentos de pescadores, da reforma agrária, extrativismo, a comunidade indígena quilombola, e nós estamos falando de agricultura familiar, de comida saudável, não é comida com veneno, então, nós temos lados, sim, a gente está defendendo, é agricultura familiar, é agricultura que não mata, que não mata a terra e que não mata a gente. é a política estadual que constituiu uma secretaria para que essas políticas nacionais cheguem ao Estado e cheguem aos municípios. Estamos aqui se defendendo que haja uma pasta específica para desenvolver isso, e isso também é um compromisso internacional, é um compromisso com a dignidade dos brasileiros e brasileiras. Então, vamos avançar aqui nos debates, mas nós estamos falando de direitos constitucionais que precisam ser mantidos, e aí a gente acredita que, com o poder do povo, essa coisa que nós estamos dizendo que é milenar, vai avançar aqui no Estado de Minas Gerais, porque a gente não vai retroceder. Obrigada. Ok, obrigada, deputada Andréia. A gente queria registrar algumas presenças importantes. O Frei Pedro, nosso companheiro lá de Salinas, Frei Pedro aqui presente, luta lá com o povo geraizeiro, com o movimento geraizeiro, Frei Gilvã, Denei Edmar, tem uma série de pessoas, Tadeu, uma série de pessoas que, ao longo dos anos, vêm construindo essa política estadual de povos e comunidades tradicionais. Queria convidar para a mesa também, já está aqui, a macota Celinha, representando o povo de terreiro. vai estar aqui com a gente. Nós vamos, antes de passar, o vereador Arnaldo Godoy, que é daqui de Belo Horizonte, a gente, inclusive, agradece a presença, ele tem uma outra atividade, ele vai falar brevemente, uma saudação inicial, não é, Arnaldo? Então, vamos lá. Vamos lá, espera aí. Você quer sentar? Você quer... Em pé? Bom dia a todas. Saudar aqui essa iniciativa da Assembleia, da pessoa da Leninha e das componentes dessa comissão, a presença de todas. vou ser rápido, porque, só para dizer que em Belo Horizonte, Leninha, nós conseguimos, eu sou do Conselho do Patrimônio, os quilombos aqui, que têm sede em Belo Horizonte, foram recentemente, no Conselho do Patrimônio Municipal, foram tombados. Eu acho que isso é uma luta, uma conquista que esses quilombolas, esses moradores e moradoras, conseguiram, graças à atuação organizada deles. Outra conquista foi dos povos circenses ali, a Sula estava representando, nós conseguimos, junto com a prefeitura, a cidade do circo, Leninha, vai ser um espaço onde os grupos circenses poderão se apresentar, vai ter uma, enfim, é uma batalha que estamos fazendo, junto com a Sula, que coordena esse movimento aqui, em Minas Gerais, e conseguimos também legislação, Leninha, para fazer do circo uma atividade que não exija dos circenses, essa renovação de alvará permanente. Nós conseguimos isso em Belo Horizonte, e isso tem servido de modelo na Isula, para todo o país, e isso foi uma conquista dos circenses, só foi o porta-voz dessa galera. E, por fim, a Celinha Macota, a Célia Chacriabat, estivemos na Câmara Municipal, dia 28, o STF vai julgar se é proibido ou não, se será proibido ou não, a sacralização de animais nos cultos religiosos de religião matriz africana. Um absurdo está constituído na Constituição, está expresso na Constituição, o Estado é laico, e não há como proibir, interferir, o poder público interferir nos cultos religiosos, como não interfere na Igreja Católica, nos evangélicos, no judaísmo, não é? E só para terminar, Leninha, se a Igreja Católica tem isenção de PTU, por que os terreiros também não poderão ter? É isso. Valeu. Obrigado. Deixa eu dar um abraço, né, Arnaldo? Obrigada. Só lembrando que amanhã tem uma audiência pública às 14 horas, também aprovada nessa comissão, que é o Supremo está julgando, inclusive tem uma lei no Congresso que fala que vai ter reclusão de quatro anos quem mutilar, sacrificar, essa coisa de animais. Então, nós estamos, então... Ah, foi transferida para o dia 26, desculpe aí. Nós achávamos que era amanhã, mas a gente tem uma audiência aqui para tratar desse assunto que o Arnaldo nos colocou. Legal. Ok? Isso. Vai ser no dia 26, a gente também mantém... A gente vai manter a mobilização para os convidados. A gente, então, queria ouvir, então, agora, a Elisabeth Jucá e Melo, ela é secretária de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, a CEDESI, que muitos de vocês conhecem. Nossa dinâmica vai ser a seguinte, os convidados terão de cinco a dez minutos, todos os convidados, e, logo em seguida, a outra fase da nossa audiência será de ouvir os inscritos, as pessoas que aqui estão, e, depois, a outra fase é a aprovação de requerimentos dessa audiência para a comissão, para os procedimentos ou para as sugestões e propostas que vocês vão trazer para essa audiência de hoje. Está certo? Então, nós temos essa fase agora dos convidados e convidadas, depois o público inscrito poderá fazer uso da palavra, depois, antes de encerrar, então a nossa audiência, a gente aprova os requerimentos. Alguns já foram colocados aqui, o deputado Coronel Sandro já colocou essa visita ao povo machacali, o Arnaldo colocou uma questão que já está aprovada na nossa comissão, que é a pauta sobre animais, nos ritos, na religião, liberdade religiosa, nos ritos das religiões de matriz africana. Nós também queríamos registrar a presença da Diva Moreira. Diva Moreira está aí? Muito bem. Presente. Isso aí. Vamos, então, dez minutos. Nós não temos cronômetro ali na tela, mas a gente vai cronometrar aqui. Faltando um minutinho, a gente avisa. Está bom? Bom dia, deputada Leninha. Bom dia. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui conversando com todos os povos e comunidades tradicionais. Acho que é um momento muito rico de ouvi-los e no momento de que nós estamos chegando a um novo governo. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Bom dia, deputada Andréa de Jesus, a qual cumprimento todos da mesa. E bom dia, comunidade e povos tradicionais. Uma das, eu sei, que dos anseios de um novo governo e novas propostas de mudança, todo mundo fica muito ansioso para saber o que vai acontecer e se vai acontecer mudanças. Nós estamos hoje com uma reforma administrativa, inclusive análise agora em uma audiência aqui, neste momento, do qual a gente reduz um pouco o número de secretarias. Isso não significa que a redução de uma estrutura organizacional vão se reduzir as políticas. Muito pelo contrário, elas continuarão neste debate. O que vai mudar é a estrutura organizacional. Nós vamos reduzir um pouco o que quem trabalha em gestão pública chama de as caixinhas de organograma, mas não as políticas. Então, essa nova CEDESI que eles estão falando, ela vai absorver a fusão da antiga Secretaria de Direitos Humanos e Participações, que vai ser uma subsecretaria de Direitos Humanos com as mesmas competências já estruturadas da secretaria. Então, hoje, essa política de povos tradicionais e comunidades, ela continua na CEDESI, na subsecretaria de Direitos Humanos, numa coordenação de igualdade racial. Então, essas políticas nós estamos garantindo. E acho que política é construindo, construindo, ouvindo vocês. Por isso, eu estou comunicando que a nova reunião da comissão vai ser entre o dia 23 e 24 de abril. E, para essa reunião acontecer, eu gostaria de agradecer a SEDA, que ela só foi possível com o apoio da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento, que está financiando essa vinda aqui. Temos um problema financeiro no Estado como um todo, que não é... Isso aí está visível. Isso é um problema, sim. Mas isso não impede de a gente trabalhar as políticas públicas, porque nem tudo é redinheiro. Não é isso? Agora, acho que esse processo de discussão é rico e ele tem que continuar. Então, eu gostaria de fazer essa fala inicial para tranquilizá-los e falar o seguinte. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui ouvindo vocês. São vocês que constroem a política, não somos nós. E a garantia da Constituição de 1988, isso é obrigação de todos nós. Acho que todos nós temos que respeitar a Constituição. E outra coisa, uma coisa que nós estamos trabalhando, que a gente chama de políticas transversais, de coordenar com a educação, a questão, por exemplo, da educação indígena, com a saúde, a questão da saúde dos povos tradicionais. Isso é o papel do Estado, isso é o papel de articulação do governo. E isso nós estamos trabalhando. Fazendo as políticas todas, nós somos um único órgão, a lei não pode trabalhar fragmentada. A gente apenas coordena essas políticas dentro do Estado. Então, eu gostaria de fazer essa fala inicial e depois responder a vocês todas as perguntas, todas as dúvidas, inclusive coisas que nós ainda estamos construindo nessa reforma. Eu estou antecipando aqui, falando de uma reforma que ainda não foi aprovada, que pode sofrer alterações. Então, essa foi a proposta que nós encaminhamos. Então, por isso que eu estou falando e nós estamos falando com alguma reserva, porque eu também não conheço hoje quais são as emendas que a Assembleia está fazendo a esse novo projeto de lei, mas a mensagem que nós encaminhamos, o projeto de lei, é mais ou menos constituído nesse sentido. Muito obrigada. Obrigada, secretária, por estar presente. Lembrando que nós já apresentamos algumas emendas, algum debate para o governo, por exemplo, quando diz lá direitos humanos, aparecia muito de forma genérica, desaparecia completamente a política de igualdade racial, das mulheres, dos povos tradicionais. Então, nesse debate. Um outro debate que nós fizemos foi sobre a mesa de diálogos, sobre conflitos, que também, nós estamos falando que vai ser por força de decreto, a gente fala assim que até acontecer um conflito e fazer um decreto, isso pode levar tempo. Então, nós também estamos discutindo dentro da reforma administrativa os pontos que a gente considera importante que sejam considerados. Isso, está discutindo das duas comissões. A gente vai ouvir, então, a Cristina Fontes Araújo Viana, que é assessora do gabinete da Secretaria do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ela está aqui representando a secretária Ana Maria Soares Valentim, que é a secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Bom dia a todos. Cumprimentar a deputada Leninha, a deputada Andréia, a secretária Bete, nas pessoas que eu cumprimento toda a mesa, todo o público presente, um bom dia. Justificar a ausência da secretária, porque, na semana passada, ela esteve presente aqui em uma audiência pública, debatendo a questão da reforma administrativa, e hoje não foi possível conciliar a agenda. Mas a CEAPA, se fazem presentes. Aqui, eu representando, estou como superintendente de estruturação da agricultura familiar, mas, na nova estrutura, estarei na assessoria especial de gabinete, como aí já foi mencionado. E nós estamos aqui, em nome da secretária, para passar para vocês que todas as conquistas, todas as lutas serão mantidas. Todas as conquistas da Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais não terão perdas. Há um alinhamento com a CEDESI. As duas secretárias são bem alinhadas, ainda bem, a Bete e a Ana Maria. Elas têm conversado muito. Assim como nós, das superintendências afins, temos conversado. Na última semana, as superintendências da CEAPA com a CEDPAC-CEDESI, nos reunimos umas três ou quatro vezes, justamente para debater essas questões. Tivemos, debatemos em torno da moção que foi retirada, que foi encaminhada. E também a conquista, ontem, após uma reunião com a Letícia e a toda a coordenação dos grupos, das duas secretarias, sobre a primeira reunião. Havia um impasse na questão financeira, mas reunimos ontem com o secretário adjunto, Amarildo, e nos foi disponibilizado o recurso, que era o mais emergente, urgente agora, que era a primeira reunião da CEAPCT. A gente está firme nesse propósito e, em parceria, que eu falo que é o governo, as secretarias unidas, trabalhando para manter todas as conquistas que os PCTs conquistaram. É um momento de desafio, esse momento de transição, de reforma administrativa, onde está havendo uma fusão. a CEAPA absorvendo a SEDA, que é uma secretaria grande, extremamente importante no contexto do Estado. Então, nós estamos tomando pé. E, nessa reforma, a CEAPA está criando o núcleo de conselhos. E esse núcleo de conselhos engloba comissões, conselhos, tudo o que é tratado, todas as políticas públicas, porque a gente vê o conselho como a forma mais democrática de a gente implementar todas as políticas públicas. Um conselho forte, um conselho dinâmico, um conselho atuante, ele tem respaldo dentro de um governo, ele tem respaldo na comunidade. E a gente defende isso. Por isso, a gente está criando esse núcleo de conselhos, onde nós teremos alguns conselhos que tratam diretamente com os PCTs, como o PROPEC e o CEDRAF. E nós estamos também com o CEPA, que é o Conselho de Política Agropecuária, o CEDAR, que é de Desenvolvimento de Defesa Agropecuária, o PA Familiar, o CEPT-CT, que está conosco, mas nós estamos nessa conversa com a CEDESI, e o Conceia, um conselho extremamente importante também, que precisa de uma atenção muito especial como política de governo. Essa é a nossa visão. então, nós estamos aqui para ouvir vocês, levar as demandas à secretária, à secretaria como um todo, que essa secretaria, nós teremos três subsecretarias, secretarias afins que tratarão de todos os segmentos da agropecuária do nosso Estado. E a Luísa está aqui presente, ela é da SEDA, e ela trabalha com vocês há mais tempo. Então, qualquer questionamento a nível de regularização fundiária, alguma questão mais voltada à SEDA, eu gostaria que ela fosse a porta-voz da CEAPA. Então, nós agradecemos esse convite, Leninha, Andréia, Beth, juntas aqui na participação, a todos os atores que desenvolvem e lutam por políticas públicas para os povos e comunidades tradicionais. Vocês têm na CEAPA aliados, pessoas que acreditam e que sabem da importância do trabalho de vocês e da necessidade desse acolhimento e de manter todos os direitos conquistados até o momento. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Cristina. A gente, mais uma vez, quer agradecer a presença massiva, importante, das representações dos povos que estão aqui, da Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, todas as comunidades presentes nessa audiência. eu acho que isso sinaliza que nós estamos de pé, continuamos firmes na luta pelas políticas públicas e a presença de vocês, de fato, legitima a nossa ação parlamentar, não só em nome, mas junto com os povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais. Estou vendo a Lucia aqui do Inca, muitas pessoas que a gente também conhece há bastante tempo. A gente queria, então, nós mesclamos nossa fala, por parte do governo, já falou, a secretária, a representante também da secretaria lá de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A gente vai ouvir, então, agora o Edivaldo, que é da Comissão Pastoral da Terra, e a gente também está colocando, o tempo está bom, mas é importante a gente acelerar, porque quando dá umas 11h30, por exemplo, o governo vai sair, então, é importante a gente ser objetivo para, inclusive, ouvir do governo as questões que vão ser trazidas pelas representações aqui. Ok? Bom dia a todos e todas. Bom dia. Então, o prazer está aqui, Leninha, muito grato por ter acolhido a nossa solicitação de discutir essa audiência. Sei que não é só uma demanda da Comissão Pastoral da Terra, mas de tantas outras instituições que defendem a causa, principalmente dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais, que a gente fez essa solicitação a partir de escutar o povo e como vai ficar no novo governo, uma vez que ele sempre está pregando o novo. Mas é preciso saber que essa história do nosso Brasil é uma história, podemos dizer, milenar. nem tudo que foi construído historicamente que podemos dizer que é velho não presta, não. Tem muita coisa boa que foi construída e que o novo sempre é bem-vindo, mas o novo precisa de considerar o velho que está aí, que foi construído com duras penas, com muito trabalho, com seriedade e muita gente séria. Então, esse governo precisa também de considerar isso. É isso que eu estou acreditando nessa possibilidade, tanto que nós estamos aqui. Então, esse é o primeiro registro nosso, como pastoral da terra, é que tem muita coisa aí que foi construída e que são coisas boas. Só de considerar que o deputado ali, que agora não me lembro o nome, ele falou aí que a gente está contra o agronegócio. Na verdade, nós não estamos contra o agronegócio, nós estamos defendendo uma causa de milhares de pessoas, de centenas, ou até de milhares de comunidades que defendem o seu direito de viver em seus territórios. São territórios que vieram... São territórios constituídos muito antes do chamado agronegócio. São territórios históricos, e são territórios que muitas vezes o povo está voltando porque foram expulsos pelas próprias fazendas. Então, o povo está querendo é direito. O povo não está aqui pedindo ao governo nenhum BNES, não. Está querendo direito constituído. Então, essa é a nossa missão aqui. É exigir que o governo que chegou, que nós acolhemos, que nós estamos em diálogo para ajudar a construir. nós não estamos querendo destruir nada. Sabemos que o agronegócio está posto aí no Brasil, mas o próprio censo agropecuário do governo federal diz que 70% da alimentação que chega na mesa nossa vem das pequenas e médias propriedades, não vem do agronegócio. Então, é preciso compreender essa importância. Então, não dá para a gente esquecer que só o agronegócio que gera renda. O agronegócio pode gerar um superávit importante para o país, mas não traz alimento para a nossa mesa. Então, é importante registrar isso. Vai para alimentar boi dos Estados Unidos, a soja, para fazer cerveja que não... Então, é muita coisa que precisa ser considerada. Então, assim, eu queria também registrar, Leninha e os demais aqui, o governo de Minas, que o deputado primeiro que falou, ele tem razão quando ele fala do povo de lá, de lá da Inha, que é o povo machacali. Isso ele tem extrema razão, é um povo vulnerável que teve o seu território da região do Baixo e Médio Jequitinhon e Parque do Mucuri tirado quando os portugueses chegaram ao Brasil, que eles tinham todo aquele território deles e hoje eles não têm mais. É por isso que eles peregrinam pela região, lembrando da história deles, que era naquela região toda do Vale de Jequitinhon e hoje eles estão confinados, eu posso usar a palavra confinados, porque foi assim que fizeram com tantos os povos, mas também com o povo machacali. O povo machacali, principalmente de Ladainha, foi colocado lá em uma encosta, em uma área que é considerada ambientalmente muito bacana, mas não é possível conviver centenas de pessoas num lugar desse tamaninho onde a água também já acabou. É por isso que tem aquela vulnerabilidade tão grande. O Estado precisa de pensar sobre o povo machacali, sim, ele tem razão. Mas não é só o povo machacali, aqui nós temos hoje gente do norte de Minas, do Vale de Jequitinhonha, pessoal da comunidade cabeceira do Piabanha, que é um povo agroestrativista e artesã, que veio de lá do Salto da Divisa, 900 quilômetros daqui, então, tem muita coisa por aí que é preciso considerar, não é? O pessoal está ali, dois representantes da comunidade, e que está dentro de um parque, um parque que o Estado de Minas Gerais, em 2008, desconsiderou o povo que estava lá. E não é só em Salto da Divisa que isso aconteceu, não. Os parques sobrepôs muitas vezes os territórios das comunidades tradicionais e o governo ignorou, não esse governo que está chegando agora, mas os governos anteriores fizeram isso. Então, é preciso superar isso. E já existe política para essa questão. Então, assim, nós avançamos no governo passado, então, esse avanço nós precisamos de considerar que ele precisa de continuar, discutir com as comunidades que estão dentro dos parques, porque as pesquisas, tanto nacionais como internacionais, a prova que se tem preservação nessas áreas é porque o povo tradicional sabe preservar, porque se lá tivesse a grande fazenda, não estavam preservados, então, é preciso aprender a conviver. E tem pesquisas, o governo precisa de saber disso, eu creio que já sabe, que o povo tradicional sabe preservar, tanto que se tem uma mata atlântica lá em Saldo da Divisa e Santa Maria do Salto, foi porque lá tem comunidade tradicional e o povo vive lá dentro preservando a mata. Por que nós temos que tirar o povo de lá? Agora, também, é preciso considerar que não existe só lá o povo da Lapinha, o povo de todos os outros lugares no norte de Minas, inclusive, tem alguns deles aqui, vivem dentro de parques. e avançou no ano passado e nós precisamos de continuar conversando. Não dá para negar que é preciso, tudo que é velho não presta, tem coisas boas. E é isso que precisamos de continuar dialogando com esse governo e o povo está ansioso para isso, de escutar vocês. Como nós temos pouco tempo, tem mais pessoas, no ano passado, nós, da Comissão Pastoral da Terra, juntamente com as pastorais do campo, Cartas, CIMI, Conselho Pastoral do Pescador, e, em ter a Pastoral da Juventude Rural, enviou um documento ao governo que já alertava para essa questão. E, por incrível que pareça, até hoje, o governo nem um e-mail nos respondeu, dizendo, que nós recebemos. E lá estão todas as questões bem básicas, que não precisa o governo preocupar em gastar bilhões de reais, em gastar milhões. São coisas que estão acontecendo. E nós precisamos de continuar o diálogo. E eu espero que, via aqui, que a gente volte a conversar. Nós estamos dispostos para conversar. Eu espero que o governo um dia tenha a sensibilidade de responder às pastorais do campo, que está aí espalhada por toda essa Minas Gerais, e que conhece muito bem essa realidade, de dizer, pelo menos, nós recebemos a carta de vocês. Porque eu acho uma insensibilidade do governo de nem responder o e-mail e recebemos, estamos analisando. Então, é por isso que nós começamos, voltamos pela Assembleia Legislativa. Já que o governo de Minas Gerais não nos respondeu, nós solicitamos à Assembleia Legislativa que é o poder e a voz dos mineiros. Assim seja, que espero que continue sendo. Então, nós também trazemos esse apelo ao governo em nome das pastorais do campo, Caitos, CPT, CIMI, e Conselho Pastoral do Pescador, e a Pastoral da Juventude Rural, com essa demanda, e queremos, estamos abertos ao diálogo. Nós estamos aí para ajudar a construir esse governo, não para destruir o governo. Porque, se nós destruir, a gente vai estar destruindo as políticas que aí existem. Então, se o governo também não estiver disposto, o nosso caminho vai ser outro, de mobilizar o povo para dizer que o governo não presta. Então, essa é a nossa função também. Mas, se estiver bom, nós vamos dizer que o povo vai continuar o diálogo, porque o governo está querendo dialogar conosco e está querendo construir um Estado mais justo e menos, mais justo da perspectiva de acolher a todo mundo, não só o agronegócio, porque não é só o agronegócio que tem poder nesse Estado. Antes do agronegócio, já existia outros, o povo já vivia. Então, é isso. E eu queria também registrar o nosso agradecimento à Leninha, que acolheu, mais uma vez, aos demais povos que somaram nessa luta para sair dos seus lugares e vir aqui. Nós agradecemos essa oportunidade e ficamos na expectativa de poder continuar o diálogo. E também, eu estou com um documento aqui, eu vou te entregar, para ser representante da ANA, está enviado ao governo, tem 43 reivindicações aí, todas elas coisas básicas, mas muito importantes. Então, que você possa levar à ANA e às demais secretarias essa nossa reivindicação. Ela está tirada do site do Freijo Vander, mas está no site da CPT, está também enviada ao e-mail da equipe de transição. Se quiser, também nós reenviamos novamente de forma organizada e mais estruturada. Um abraço, obrigado e até. Gente, obrigada. Obrigada, Edivaldo, da CPT. Nós, de fato, estamos falando com relação ao tempo, a gente sabe que tem muitos convidados para falar e, como a secretária já anunciou que vai sair às 11h30, então, é importante a gente ser, assim, é lógico que o contexto já, as falas já ajudam a contextualizar um pouco a pauta e os elementos desse debate, mas a gente tem muitas pessoas para falarem aqui e também aí no plenário. Então, nós vamos chamar agora Jesus Rosário Araújo, que é presidente da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais. A gente, como tem espaço aqui, a gente vai revezando entre os convidados para usar o microfone. Jesus, está onde? Ok, vamos lá, Jesus. Faltando um minuto, eu te aviso aí. Ok. Bom dia. Peço licença para quem é de licença e as bênçãos, para quem são de bênçãos, não é, gente? Está aqui, ao mesmo tempo que nos traz forças de ter esses povos todos reunidos, mas, ao mesmo tempo, é inquietante, não é? Me lembro que é a primeira vez que tivemos na Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais para poder discutir da marcação em território e comunidades quilombolas. Isso foi no ano de 2007. Passaram esse monte de ano e a gente volta aqui para poder fazer a mesma discussão. foi, eu já falo alto para danar e ainda... Pois é, em 2007 tivemos fazendo a primeira discussão e 12 anos depois a gente volta para poder discutir políticas que agregam, política que contempla esses povos e comunidades tradicionais. Então, a gente vê que a gente anda, anda, nós, enquanto povos e comunidades tradicionais, a gente sempre volta ao mesmo lugar. Porque, para começar, quando a gente fala que, mesmo com essa reformulação, esse novo governo, as políticas continuam, que a Constituição deve ser respeitada, entendo eu que a gente já começa muito errado a discutir assim nesse governo. Primeiro porque, segundo a Convenção 69, a Convenção 69, a gente tinha direito à consulta prévia. Ninguém perguntou para nós, povos e comunidades tradicionais, onde quer que a gente quer ficar. Estão nos colocando em qualquer canto e quer que a gente fique naquela caixinha. Como assim a lei está sendo respeitada? Como assim os direitos estão sendo respeitados se a gente já começa sem consultar esses povos? Segunda coisa, a gente começa discutindo. E território, de que adianta a gente discutir de política, discutir de recursos para implementar política para povos que não têm território, gente? E o território desses povos que Minas Gerais sai atrás de todos os estados, mesmo sendo nós, essa gama de muitos povos e comunidades tradicionais, inclusive sobre comunidades quilombolas, que somos mais de 800, sem nenhum território titulado. De que adianta discutir recursos se a gente não tem onde implementar essas políticas? Entende? Então, eu acho que as outras coisas que a gente vai ficar discutindo é só falando mais do mesmo. Eu acho que se a gente não começa a discutir e levar a sério em Minas Gerais a regularização de territórios de povos e comunidades tradicionais, a gente não avança em nenhuma política. Obrigado. Obrigada, Jesus. Para dar continuidade, nós vamos ouvir Célia Chacriabá nas considerações dela. Depois de Célia, a macota Célinha, só para a gente ir preparando as pessoas que vão usar o microfone. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Com muita alegria, hoje encontrei aqui nos corredores várias pessoas. Cumprimentar em nome de todos os povos indígenas, saudar as comunidades tradicionais, de povos e comunidades tradicionais em nome de Leninha e de Andréia. Eu falo aqui de um tanto de lugar, então é bem difícil. Primeiro que era importante outros povos estarem aqui também, mas eu falo enquanto povo indígena, mulher indígena, jovem indígena, do movimento indígena brasileiro, mas também enquanto a poêmica é a articulação dos povos indígenas no Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. E também nessa missão aí, frente na missão também, junto com a gabinetona no mandato de Áurea Carolina, Andréia, Cida e Bela. Então é muito importante falar desse tanto de lugar e dizer que essa vivência de povos e comunidades tradicionais, eu sempre com muito orgulho disse que foi a minha primeira escola e minha primeira universidade, meus professores certamente foram braulino, meus professores certamente foram várias lideranças indígenas e é com muito orgulho que eu falo desse lugar. Falar desse lugar também é falar de uma região semiárida, quem conhece aqui o norte de Minas, eu falo que só conhece bem a Minas quem conhece os Gerais, falar de uma região semiárida, mas que nós temos uma relação no lugar de pertencimento e certamente se oferecesse um território mais bonito para nós na região da Amazônia, certamente todos aqui diriam que não, porque nós não estamos à procura de um território mais bonito, nós estamos querendo aquilo que é de direito, a reconexão com o nosso território de pertença. E todas as vezes que vai falar do povo chacriabá, fala que nós estamos localizados à margem do Rio São Francisco, eu não vou contar a história por inteiro, mas quando as pessoas perguntam, algum jovem chacriabá se sabe nadar, eu costumo dizer também que nós só não afogamos no Rio São Francisco porque a ausência de tudo aquilo que nós não vivemos no Rio São Francisco que nos afogou. Isso é muito importante para pensar os traumas também do nosso próprio processo da identidade. Eu gostaria de falar um pouco também quando fala da luta, não existe luta sem pensar a luta territorial, porque o dia que nós, povos indígenas, nós, povos comunidades tradicionais, não tiver o território, todos não terão mais o céu. Porque quando a gente fala de território, nós não estamos falando apenas da nossa morada, da nossa casa coletiva, nós estamos falando da nossa morada interior, que é onde guarda, resguarda e sustenta a nossa identidade. O que significa a medida 870 na transferência da FUNAI, do Ministério da Justiça, para o Ministério da Adamares, para o Ministério da Agricultura. Apresenta um grande afronta e as pessoas ficam perguntando por que que num contingente, no índice da população, do IBGE, que não soma 1% da população brasileira, o porquê que essa primeira munição foi para nós, povos indígenas. Porque, automaticamente, quando retirar o direito dos povos originários e o direito dos povos quilombolas, não vai sobrar mais território para ninguém, porque precisamos refletir que a guerra do século XXI não tem outra, é a guerra do século XXI, é o território. E as pessoas precisam se comprometer com isso, porque o licenciamento ambiental está passando coladinha, a flexibilização do licenciamento ambiental está passando junto com a pauta da transferência da FUNAI exatamente para o Ministério da Agricultura. Existem dois modos de morrer hoje no Brasil. Se não for pelo armamento e a flexibilização dos armamentos pelo conflito territorial, todos nós, brasileiros, vamos morrer pelo veneno que chega em nossas mesas. Então, pensar a demarcação dos territórios indígenas não é pensar um bem para nós, povos indígenas, é pensar um bem para a humanidade. E nós, povos indígenas e comunidades tradicionais, precisamos ter argumento para isso quando falam que é pouca terra para pouco índio. Então, por que 1% da população brasileira detém em torno de 12% do território nacional para a plantação do agronegócio? Para encerrar, eu vou dizendo que também há uma outra questão que precisa ser discutida, é a questão do próprio processo de violência que hoje vem sendo incitada nesse atual governo. Infelizmente, nós, povos indígenas, não temos sido mortos apenas por arma de calibre 38 e calibre 22. Temos sido mortos também por uma arma do genocídio legislado. É importante dizer isso porque, quando autoriza a flexibilização do armamento no campo, está autorizando o extermínio de nós, povos indígenas, comunidades tradicionais. E o capitalismo já chegou em todos os limites e nós precisamos questionar e tomar, não como mais uma opção, pensar o projeto do bem viver como um projeto de país. E, para encerrar, eu vou dizendo como nós, povos indígenas e povos comunidades tradicionais, sabe fazer da luta a melodia, eu vou encerrar dizendo na diversidade do país aonde a cultura expressa. Muita gente se pergunta aonde o Brasil começa. Será que é mesmo lá em Brasília, onde impera o poder e a desigualdade social, ou será que é no território dos nossos povos tradicionais? A resposta é muito clara, mas somos invisibilizados a essa luta de nosso povo guerreiro. Talvez nós não contribuímos para que o Brasil seja um país de primeiro mundo, mas do Brasil somos primeiro. Não contribuímos dessa forma onde a cultura é engolida e matada, onde o valor está no dinheiro, se não tem, não vale nada. Hoje em dia, ainda me lembro das parábolas de liderança, pois palavra como essa eu guardo como herança. Um certo dia, lhe perguntaram como era a cerca, como era o território de antigamente, pois essas terras não eram nossas e dividimos para muita gente. Ele logo respondeu, o território é cheio de ciência. O limite de uma terra está em nossa consciência. Como pode o latifundiário agronegócio gerenciar metade da população? Como pode o governante não considerar os verdadeiros donos do chão? Mas nossa força é ancestral, é o que sustenta o nosso existir. Eu vi Barrapec 215 com a reza de fogo, Guarani. Respeite os povos originários, porque somos povos ancestrais. certamente não somos nós os imigrantes ilegais. E por aqui vou encerrando dizendo que nenhuma bala, nenhum spray de pimenta, nenhuma arma de fogo vai barrar a nossa luta. E ainda que acabe com o Ministério da Cultura, jamais acabará com o nosso Ministério da Cultura. Muito bem. Obrigada. Obrigada, então. Nos emociona, mais do que nos emociona, tem que nos encorajar para seguirmos firmes na luta. Não é, Célia? Obrigada. Obrigada mesmo. Nós vamos ouvir, então, a macota Célinha, que é representando o povo de terreiro. Sentar no lugar de Aderval. Depois, na ordem da inscrição, nós vamos ouvir o seu Braulino. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade à minha companheira, à deputada Leninha, e dizer que essa Assembleia está linda com duas mulheres pretas. Muito bom. Eu queria iniciar a minha fala saudando a minha ancestralidade. Eu queria começar a minha fala saudando a minha ancestralidade. E não poderia ser diferente a dedicação que eu vou fazer à minha fala, à minha amiga, à minha mestra, à minha inspiração, a Macota Valdina. A quem eu peço uma grande salva de palmas. Eu pedi as palmas para a Macota Valdina, porque o silêncio é muito pouco para quem tanto abrilhantou a nossa vida. E ela ontem saiu das páginas dessa vida e foi ser a nossa mais próxima ancestral. Macota Valdina, nós só somos porque ela foi. essa é uma das filosofias, o mútuo. E eu não poderia deixar aqui de homenageá-la e dizer que a passagem dela para o Aê significa que nós vamos nos fortalecer mais e mais na nossa luta. E gostaria de tomar a bênção aos meus mais velhos aqui presentes, aos meus mais novos. como eu sou uma mulher de tradição, tomar a bênção alimenta a nossa energia. Então, é muito comum entre nós. Então, a minha bênção a todos os meus mais velhos. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui para poder falar de algo que eu gosto muito, que é falar algo de tradição. E eu gostaria muito de dizer que eu me sinto muito à vontade para fazer esse debate e eu carrego comigo desde sempre o conceito do que é ser tradição. E eu gostaria que o deputado que abriu essa sessão estivesse aqui. Porque ninguém nos chama de instrumentalizados e não fica para ouvir a resposta. Nós não somos instrumentalizados, nós fomos escravizados e provavelmente pelos ancestrais dessas pessoas. É muito difícil você ouvir de um parlamentar que as nossas reivindicações, o nosso direito, o nosso pedido por dignidade e vida significa ser instrumentalizado. Então, assim, eu gostaria muito que ele estivesse aqui. Porque, diferentemente de ser instrumentalizado, eu sou descendente de pessoas que foram escravizadas. e você não instrumentaliza o que você escraviza. E o que ele chama de instrumentalizar, eu quero aqui chamar de empoderar. Porque nós só estamos aqui porque nós estamos empoderados dos nossos direitos. Eu não sou uma mulher instrumentalizada. Ninguém aqui o é. E por isso nós somos empoderadas e vamos sempre reivindicar o que é nosso. e aí eu trago essa discussão porque eu venho de uma tradição, eu sou uma mulher de terreiro, eu sou uma macota, eu sou uma mãe de um jovem rastafari, eu sou uma mulher negra de periferia e eu aprendi desde sempre que ali na minha comunidade eu vivo a mais real expressão do que é ter sido ser originária de um povo que foi escravizado. então assim eu fiquei muito brava mesmo com a fala dele sabe é muito muito brava e eu queria dizer que nós estamos em um estado Minas Gerais que mais ganhou com a escravidão dos nossos ancestrais. O nosso estado é um dos estados que mais lucrou na escravidão na perversidade da subjugação de pessoas humanas. Então eu tenho que entender essa questão do estado para poder compreender porque é que é necessário uma comissão de povos e comunidades tradicionais em pleno século XXI em Minas Gerais. Se eu não der conta de entender a história eu não precisaria da comissão porque todos nós teríamos direito à nossa terra à nossa história à nossa cultura e nossa tradição. Então eu preciso compreender isso porque Minas Gerais é um dos maiores estados do nosso país é um estado enraizado em tradições que nos excluem que excluem os pobres os pretos as pretas e as mulheres. É um estado que ainda não fez valer o lema da bandeira liberta a liberdade ainda que tardia. ainda não fez valer o lema maior e Minas Gerais ele tanto lucrou e por isso nós hoje sofremos as consequências dessa prepotência da subjugação que foi. Os nossos templos as nossas comunidades quilombolas são ainda é necessário fazer com que esse estado nos entenda e nos compreenda e o nosso estado é um estado que tem como princípio o estado deveria ser aquele que tem como princípio o bem comum a compreensão de toda e todo cidadão deveria ser um estado que protegesse que cuidasse que abraçasse mas o nosso estado não é isso e se assim fosse Brumadinho uma cidade em sua essência quilombola e indígena não teria sofrido o que sofreu um crime premeditado pela ganância pela usura de agentes do estado de Minas Gerais e da Vale do Rio Doce as vidas ceifadas em Brumadinho são vidas negras e indígenas também nós não podemos deixar de fazer essa discussão eu não posso trabalhar dentro dessa comissão sem considerar o crime perpetrado contra aquelas pessoas negras e quilombolas indígenas e que se não fosse a responsabilidade do estado de Minas Gerais essas vidas não teriam sido ceifadas da forma como foram elas não teriam terminado de forma trágica e covarde na lama da Vale do Rio Doce a vida e na minha tradição é muito mais ampla do que esse conceito simplesmente físico eu quero discutir com vocês do estado que a vida para mim passa pela vida da natureza que me mantém viva a vida passa pela planta pelo rio que a Vale e a ganância do governo do estado matou porque a vida para mim não é apenas eu respirar a planta também precisa respirar o rio precisa correr porque eu venho de uma tradição que o meu ancestral ele é vivo e impulsante na natureza ele não está empalhado e nem minimizado em imagens o meu sagrado é a árvore o meu sagrado é o rio o meu sagrado é a pedra o meu sagrado é a natureza viva e a ganância desse estado faz com que esse meu sagrado seja morto e hoje em nosso país o que a gente vive é uma ascensão da não humanidade onde vidas nada valem onde as pessoas nada valem onde reivindicar o nosso sagrado o nosso espaço é ser considerado instrumentalizado e é exatamente isso que a gente tem que viver porque lá no meu terreiro dentro da minha prática religiosa a vida é coletiva a vida é conjunta o comer o beber o respirar é aprendido desde a mais tenra idade como sendo dividido a cada dia e aí eu queria trazer aqui essa ética religiosa dos meus terreiros esse etos essa cosmovisão de vida africana é que me traz aqui secretária deputada a lembrança de quilombo da lapinha de mata de crioulos de vagem de inhaim só para citar alguns que está simplesmente dependendo da boa vontade do governo de estado para que esses povos tenham direito a sua terra nós não podemos deixar de discutir isso vocês estão chegando no governo de estado mas nós estamos há 518 anos na terra essas pessoas são remanescentes de homens e de mulheres e eles têm direito àquilo que ali está e o estado não nos quer ver possuídos aliás luta para nos despossuir daquilo que é nosso por natureza vide a questão indígena quilombola e de terreiro infelizmente nós temos um estado que aplaude o povo o sujeito sem direito e nós vamos lutar contra isso e aí eu acho que as parcerias são fundamentais e por isso senhoras e senhores é extremamente necessário que nós debatamos com o estado e que nós apontemos esses sentimentos contraditórios de um estado que deveria proteger mas que na verdade ajuda a matar de um estado que na verdade compreende o agronegócio em detrimento da vida eu não tenho nada contra o agronegócio nada nada aliás eu só tenho a favor de mim mesma eu não quero falar mal de ninguém eu quero falar mal de mim dos meus direitos conclua por favor eu não sei problema com o agronegócio mas eu quero dizer que eu quero vida e vida não compartilha com as práticas genocidas do nosso estado e é esta forma concluindo deputada e é esta forma de ver o mundo e de perceber a vida que nos faz diferente mais felizes mais justos e também mais generosos porque mesmo sobre a opressão dessas pessoas que não nos reconhecem que não nos respeitam nós continuamos simplesmente compreendendo que a fala de alguém que nos chama de instrumentalizados é simplesmente consequência de uma ignorância então para terminar eu queria dizer eu acho que o governo de estado está chegando está chegando no estado viciado está chegando no estado que nunca nos reconheceu que nunca nos levou em consideração mas é tempo de mudar eu sou uma mulher cheia de esperança de esperança eu sou uma mulher que vive de ancestralidade e é essa esperança que me faz estar aqui para dizer para o estado de Minas não nos mate mais não mate mais nossos rios não nos tire nossa casa eu queria que os nossos tegueiros tivessem como teto as folhas das árvores eu não estou na favela nem nas vilas porque eu escolhi não eu estou lá porque foi lá que esse estado fascista racista nos ligou muito obrigada 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 nós vamos ouvir agora Braulino Caetano dos Santos que é diretor do Centro de Agricultura Alternativa e também membro da articulação Rosalino de pobres e comunidades tradicionais boa tarde companheiros acho que é boa tarde eu não sei ainda acho que é boa tarde boa tarde companheiros e companheiras em nome aqui da companheira Leninha eu não gosto muito de chamar de deputada não que eu vi essa menina desde quando ela estava no Beabá então ela está junto com a gente a vida toda junto com esse povo então companheiros eu queria eu sou Braulino Caetano dos Santos sou do Norte de Minas sou geralzinho do Pé Rachado sabe e a gente está aqui hoje para poder mostrar um pouco a realidade do nosso povo principalmente do Norte de Minas porque na verdade a gente faz parte da Comissão Nacional de Povos e Comunidade Internacional são em torno de 28 povos mas a gente tem mais a know-how de dizer aqui os povos do Norte de Minas que são sete povos que a gente o CEA sempre acompanha a conversa com esses povos que são os geraizeiros são o catingueiro são o quilombola são os indios são os veredeiros e as paiadoras de flor que é da serra lá da de Diamantina né então companheiros eu acho que a nossa proposta pelo menos nós temos um projeto em comum que eu sempre gosto de colocar para as companheiradas que desde o Nacional pelo menos o pessoal da Amazônia o pessoal lá do Faixina Lenço os mesmos palmeiranos que é um pessoal também que luta pelo seu território que são um povo um pouco diferente mas o nosso objetivo é um só eu nunca vi você chegar na localidade e dizer assim não e eu quero por exemplo a saúde a educação para melhorar essas coisas se você não tem território compensa você fazer uma coisa dessa eu para mim nós temos dois projetos em comum a regularização fundiária e a questão territorial porque na verdade se nós não tivermos nosso território nós somos escravos sempre fomos escravos eu digo para vocês pelo menos que assim um exemplo que nós temos é os indígenas de Chacriabá eles hoje eles têm autonomia tem professor tem agente de saúde tem prefeito tem vereador porque eles têm o território eles são sujeitos ele não é mais aquele simplesmente aquela pessoa que pede benção eles tomam benção então eu acho que o que é importante companheiros hoje eu vi o Cabra falando ali pelo menos assim ah na verdade pelo menos essa questão do agronegócio eu não tenho assim na verdade eu não tenho nada quanto ao agronegócio o que é importante é que eles nos respeitem as populações tradicionais porque na verdade somos massacrados não é de hoje vocês veem que no norte de Minas pelo menos começou pelo gado depois veio para irrigação depois agora veio para reflorestamento aí depois agora essa questão pelo menos das mineradoras então o que nós temos mais porque as áreas de relevo que sobrou para as populações tradicionais agora as mineradoras pelo menos está acabando com elas pelo menos então esse povo está desaparecendo porque na verdade você só existe povos enquanto você tem seu território que acabou de falar os ultrapassados está ali fazendo os seus trabalhos a sua produção isso é a coisa muito importante companheiros eu digo para vocês eu estou dizendo que eu estou falando aqui em nome de vários povos porque tanto os indígenas como os que não moram eu falo assim ninguém fala por nós mas eu estou aqui porque a gente acompanha esse povo construímos junto aqui nós temos aqui o Chacriabá que diretamente é o Tuxá que está numa luta tremenda para mim temos o pessoal de Lapinha que é o quilombo de Lapinha que a gente está junto com ele tem o quilombo de Praia aqui que a gente está junto com ele tem o Brejo dos Crioulos que a gente está junto com ele nós temos o Gurutuba que nós estamos junto com eles acompanhando essa proposta construindo nós não somos representantes são entidades de apoio que estão fazendo apoio agora eu como eu sou caboclo eu falo em nome dos caboclos eu quero dizer para vocês desde 88 da época sistematização da Constituição Federal que a gente está lutando pelo território e eu acredito para mim nós tínhamos construído um projeto desde essa época nós caboclo tinha construído um projeto junto com a CONTAG as federações e pós-comunidade internacional que era duas central que era a CONTAG e a central única dos trabalhadores pelo menos depois foi criando foi criando e virou até eu me desculpe a desvane virou meio baderna pelo menos que assim ninguém não tem uma proposta comum para a gente poder trabalhar e essa eu hoje sinto já sou um dos mais velhos que temos aqui mas eu sinto assim completamente escanteado por causa que para mim eu não tenho mais aquela luta aquela garra porque para mim meu projeto terminou e eu não sei se essas populações agora nova está preparada para construir um outro projeto no modelo que está hoje porque nós fizemos um projeto na época da ditadura e nós conseguimos lutar apesar dos pesares que nós ganhamos muita coisa mas o principal nós não ganhamos porque talvez nos governos que nos facilitamos aí nós recebemos saúde, educação e aí deixamos o território passar a verdade a gente dormiu muito no ponto e eu acho que a gente tem que ficar atento por exemplo que na verdade o que você tem que lutar é por nosso território por nossa casa não é o você lutar porque eu acho assim é muito bacana a saúde a educação sou a favor eu estou vendo aqui tem uma menina que eu considero minha filha que é a Célia Chacriabá ela deu os primeiros passos hoje ela está aí fazendo um doutorado já mas acontece o povo dela tem um território agora se não tivesse o território pelo menos esse doutorado dela ia servir para que? para trabalhar no agronegócio? porque para mim pelo menos a educação é importante mas acontece o capitalismo pelo menos ele coloca para nós o dia que nós formamos o nosso filho nós passamos o passaporte para ele ir embora porque nós não temos uma política local pelo menos umas políticas públicas que hoje pelo menos permanece a nossa permanência no campo inclusive tem vários territórios que já acabou que hoje o pessoal nem sabe nem que existe mais então eu tenho muita preocupação eu acho que hoje nós nessa audiência por exemplo nós vamos assim para mim não tem nada novo nós vamos só repetir que nós temos assim hoje nós já teve outros e tem uma deputada pelo menos que eu acredito que ela está aqui uma não algumas estou falando pela Leninha porque é uma menina de casa mas as outras me desculpe mas a todas que estão aqui ela está querendo uma luta e vai travar vamos ver quem é que tem mais força porque eu acho que aí que tem um grupo do outro lado que vai ser difícil pelo menos convencer mas minha proposta é completamente essa companheira é essa luta que nós temos pelo Geraizeiro pelo Catingueiro para a luta do nosso território e aqui eu estou falando em nome da articulação Rosalino que é uma articulação do norte de Minas que ela tem juntado o povo para lutar junto se tem uma guerra dos indígenas aí vai todos os povos lá para aquela luta dos indígenas quando chegou pelo menos a culpação lá do pessoal do chá aí foi o Geraizeiro foi o Vazanteiro foi todo mundo estava junto ali poder fazer porque sozinha você não faz nada senão não juntar as forças e isso eu acho que a comissão ela tem que pregar muito bem a comissão de povos e comunidades tradicionais você tem que lutar com todos os povos para nós defender nosso programa porque na verdade uma comunidade ela não vale nada mas 10, 20 comunidades ela vale alguma coisa é por isso que eu quero colocar para a companheirada pelo menos nós temos que fazer junto discutir umas políticas junto botar na mão dos nossos deputados que muitas vezes eu até coloco na comissão de povos comunidades tradicionais nós brigamos muito com o prefeito com o poder executivo mas o legislativo ficou meio frouxo há muito tempo que a gente por exemplo não briga por exemplo na comissão de povos comunidades não tinha um deputado pelo menos que nos acompanhou não tinha e eu vejo que na comissão até hoje até hoje eu não vi nenhum deputado estar lá junto pelo menos na discussão poder saber acredito que agora pode aparecer pode aparecer não vai aparecer porque nós temos companheiras até companheiras que estão aí junto com nós mas se não tiver o legislativo obrigado não adianta nós brigarmos sozinhos e eu acredito tem várias faculdades que está aí não o reitor mas acontece que o reitor faz o governo manda mas a verdade tem muita gente lá dentro eu considero falar assim os educadores populares que nós estamos juntos para nós poder fazer essa discussão eu quero assim talvez colocar com os companheiros a nossa disposição da articulação rosalino para junto nós fazer uma grande discussão porque eu falo articulação rosalino ela ela é um colegiado mas ela tem muita força no norte de Minas para a gente poder fazer a luta e quero que ela seja exemplo do estado para a comissão para a gente poder junto a gente brigar aqui para levar lá para cima para brigar com os outros povos preparar aqui para juntar outra comissão que são 29 povos para a gente juntar junto para ver o que a gente pode como dizia assim sair do buraco porque há muito tempo que a gente está lutando mas às vezes agora já apareceu a luta como agora o negócio é direito vamos voltar pelo menos com essa peça e vamos ver o que vai acontecer desculpa muito obrigado obrigada braulino a gente queria a gente queria registrar a presença da deputada estadual Ana Paula que está aqui conosco também e informar que o nosso mandato o mandato da Andréia o mandato do André Quintão e do mandato da Ana Paula nós estamos constituindo a frente parlamentar em defesa dos povos indígenas quilombolas e comunidades tradicionais né juntos de mais parlamentares na garantia dos direitos e acompanhar o governo do estado nós já fizemos uma primeira reunião da constituição dessa frente então é importante destacar o André Quintão a Ana Paula Andréia e o nosso gabinete o nosso mandato também na constituição dessa frente antes de passar para a doutora Edmundo que é o próximo inscrito a secretária queria fazer uma fala porque ela precisa sair eu gostaria de pedir licença para sair mas eu tenho uma reunião agora na cidade administrativa e é um bom caminho daqui até lá mas antes disso eu gostaria de apresentar vocês que vão me substituir não é definitivo porque ainda está apresentando mas o subsecretário de direitos humanos por favor Tiago Horta que eu vou pedir para me substituir ele vai ser o subsecretário de direitos humanos a Letícia Palma que ela vai ser a superintendente de participação em diálogos sociais e o Clever que vai ser o coordenador da política de igualdade racial então essas são as pessoas junto comigo que vão trabalhar com vocês e eu gostaria por isso que eu pedi para apresentá-los nós estamos lá à disposição de vocês a hora que vocês quiserem conversar e inclusive à vontade ontem eu recebi aqui não está mais a comunidade Kiriri que foram lá conversar comigo sobre uma questão de terra que a questão deles era com a UENG mas eu acabei recebendo para tratar disso nós estamos lá à disposição e agradecer a oportunidade de conversar com vocês e abrir frente a esse diálogo que estamos sempre participando e mais uma vez agradecer a deputada Lininha para essa oportunidade e essa audiência eu acho que com diálogos que fazemos políticas públicas eu acredito nisso e eu venho de um território que é uma cidade eu acho que as políticas públicas acontecem no território e eu sei da importância do território vamos tentar trabalhando conversando para construir melhor uma solução conjunto muito obrigada a gente agradece a presença da secretária lá da CEDES Elizabeth Jucaimelo importante nós já reafirmamos a gente fez outras audiências e de fato o governo fez ausente em algumas audiências então a presença aqui reforça a necessidade de cada vez fazer diálogo entre parlamento e governo mas mais do que parlamento e governo os cidadãos as cidadãs aqui do estado de Minas Gerais a gente passa a palavra Tiago está solicitando para vir aqui vai estar responsável pela diretoria subsecretaria de direitos humanos a gente então passa a palavra para o doutor Edmundo Antônio Dias Neto Júnior ela é procurador da república e parceiro da luta dos povos há muito tempo bom dia deputada cumprimento pela iniciativa aproveito ainda a presença aqui da secretária Elizabeth Jucaimelo mencionar que para saudar a fala dela no sentido de que a política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais será continuada pelo atual governo e não poderia ser de outra forma gostaria de frisar esse ponto porque a convenção 169 estabelece uma obrigação internacional do estado brasileiro que é de consultar previamente os povos e comunidades tradicionais sobre quaisquer alterações quaisquer medidas que afetem medidas legislativas ou administrativas que afetem os seus direitos e portanto não poderia ser de outra forma a comissão estadual de povos e comunidades tradicionais sem dúvida é um espaço essencial para a articulação dos povos e comunidades tradicionais desses segmentos maravilhosos que formam essa plenária aqui hoje segmentos de povos e comunidades geraizeiras aqui representadas pelo nosso querido Braulino da articulação Rosalina e que participa tivemos a honra de participar com ele na comissão nacional de povos e comunidades tradicionais e do inclusive do seu processo de transformação em conselho nacional de povos e comunidades tradicionais comunidades vazanteiras veredeiras geraizeiras indígenas comunidades ciganas comunidades apanhadoras de flores sempre vivas povos e povos de terreiro de matriz africana comunidades quilombolas enfim que formam esse esplêndido mosaico multicultural da sociedade mineira e da sociedade brasileira isso nos oferece uma possibilidade sem comparação em todo o mundo de diálogo intercultural eu saúdo aqui também essa pessoa que se encontra na academia que se encontra no território que se encontra na política porque foi também também participou da formulação da política nacional de povos comunidades tradicionais que é o professor Aderval Costa Filho saúdo aqui a Célia Chacriabá que jovem é já uma das grandes lideranças indígenas em todo o país e uma das grandes lideranças femininas no movimento dos povos e comunidades tradicionais e aqui me aproprio de uma fala dela de que o Urucum tempera a comida e a mulher tempera o movimento e nós vemos aqui nessa fabulosa interculturalidade presente nessa assembleia legislativa hoje justamente esse tempero que nos fornece o Urucum dos povos e comunidades tradicionais poderíamos seguir falando dessa esplêndida riqueza cultural brasileira não sem antes saudar também essa macota celinha fabulosa com a sua fala sempre forte e tão rica mas infelizmente nos tempos atuais temos que falar da importância desrespeitada do território tradicional que é a base a partir da qual todos os demais direitos fundamentais os direitos humanos e a sua base que é o princípio da dignidade humana o direito à saúde o direito à educação podem ser buscados é sem dúvida a partir da base territorial e ao ter me referido aos veredeiros eu pergunto portanto qual é o caminho citando Guimarães Rosa qual é a vereda que devemos seguir ele que em grande sertão veredas pontuou diversas vezes que o sertão está dentro de nós e é preciso realmente a cada um que mora em Minas Gerais buscar essa aliança entre as minas e os gerais como colocou também Célia Chacriabá e nessa reflexão que nós precisamos colocar dos territórios subdimensionados porque de fato Braulino o Chacriabá tem um território mas é um território subdimensionado um território que não corresponde sequer àquela doação que chegou a ser formalizada por eles e que da forma como foi demarcado ainda hoje lhes nega acesso ao Rio São Francisco e todos nós sabemos da importância sagrada dos rios para os povos indígenas é o mesmo subdimensionamento que ocorreu aos Krenak que após terem sido expulsos do seu território por uma política nefasta de militarização das terras indígenas no final da década de 60 os expulsou para a Carmésia e que fez com que eles ao terem retornado depois dessa militarização presente na fazenda Guarani que era uma fazenda da polícia militar objeto de permuta depois que eles ganharam na justiça direita continuarem ali com que os Krenak tivessem retornado a um território diminuto de apenas 42 hectares para depois de muita luta conseguirem o reconhecimento no Supremo Tribunal Federal de cerca de 4 mil hectares sem contudo que tem até hoje sido demarcado o território sagrado de sete salões é o mesmo momento que nos faz ver os ciganos ainda hoje invisibilizados em Minas Gerais na alva os ciganos que embora estejam presentes em boa parte dos municípios mineiros até hoje não contam com territórios que possam assegurar-lhes uma segurança territorial porque o cigano não é sempre nômade também é sedentário e por vezes é semissedentário deputada Leninha isso impõe ao nosso legislativo uma preocupação em prever uma política de regularização também dos territórios ciganos e dos demais territórios tradicionais é o mesmo momento que nos que nos obriga a lembrar dos quilombolas vitimados pelo preconceito porque ao contrário do que falou do que se fala do que se interpreta sobre o escrito de Sérgio Buarque de Holanda a Lenice que é uma estudiosa da antropologia ao contrário disso o que se quis dizer não é que o brasileiro é um homem cordial o brasileiro é aquele que traz para perto de si para as funções públicas onde ele exerce algum poder de mando aqueles que se colocam nas relações cordiais de compadrio e de conhecimento prévio nós vimos na história recente e atual do Brasil que o brasileiro não tem tido nada de cordial e os povos e comunidades tradicionais podem e têm dado um testemunho disso nesse momento nós vemos ainda não sei se há se ainda está aqui a representante das comunidades vazanteiras a Zilá que fala pela Comissão Pastoral da Terra mas nós vimos em julho de 2017 uma comunidade tradicional vazanteira de pescadores artesanais ter sido expulsa de suas casas que foram derrubadas cerca de 30 casas e que até hoje não retornaram ao seu território vazanteiro Canabrava exatamente Canabrava que fica em Buritizeiro e que ainda até hoje não retornou ao seu território tradicional nós vemos ainda com relação às comunidades vazanteiras a Secretaria do Patrimônio da União ter interrompido a demarcação da linha média das incêndios ordinárias que são áreas de domínio da União Federal por força e disposição expressa do artigo 20 inciso 3 da Constituição Federal territórios esses que embora sejam de domínio da União tem sido utilizados por fazendeiros sobretudo do médio São Francisco que usam essas áreas como se fossem suas em uma clara em mais uma demonstração do patrimonialismo brasileiro nós vemos os povos de terreiro saqueados em seus bens em seus valores em seu sagrado como pontuou muito bem Macota Celinha e aqui eu também me somo a ela para fazer uma homenagem a Macota Valdina e também aos povos circenses uma homenagem a Zé Maria Mariano que representou o povo circense como disse Sula nós estamos nesse momento de inflexão em que vivemos esse ano no dia 25 de janeiro um segundo desastre sobretudo humano muito mais humano do que ambiental como também foi o desastre do Rio Doce e que foi repetido agora pela ganância das empresas pela busca do lucro sobre o risco pelo desrespeito e desconsideração às vidas humanas um segundo desastre no espaço de pouco mais de três anos desde aquele 5 de novembro de 2015 quando se rompeu a barragem de Fundão em Mariana levando lama e rejeitos de mineração não só para o Rio Doce em Minas Gerais mas para o Espírito Santo para alcançar o mar territorial brasileiro e atingindo severamente povos e comunidades tradicionais pescadores artesanais indígenas os krenak aqui na região de resplendor em Minas Gerais os tupiniquim os guarani na Foz do Rio Doce comunidades quilombolas pomeranas faescadores com os quais trabalhou o professor Aderval Costa Filho comunidades ciganas também na UBA nós vimos agora essa repetição desse desrespeito à vida humana e aos valores mais caros da sociedade brasileira não somente mineira com os rejeitos da mineração irresponsável tendo chegado aos pataxó marinalva aos quilombolas aos pescadores artesanais a lama hoje se encontra na usina de Retiro Baixo na região de Pompéu Felixlândia já passou e queiramos que não chegue que não chegue aos vazanteiros mais uma vez de lá no Rio São Francisco portanto ficam essas palavras que são sobretudo tristes profundamente dolorosas doídas como tem sido o penoso caminho de reparação do desastre do Rio Doce e que infelizmente nós sabemos que será doído o caminho para a reparação desse desastre mais esse desastre da Vale reincidente agora com a sua mina do Córrego do Feijão para que na enunciação que fez Carlos Drummond de Andrade sobre duas riquezas ele coloca minas e o vocábulo fiquemos com a minas com as minas aquelas minas gerais que fazem essa aliança com os gerais e que dizem tanto de todos nós que se encontram recôndidas no mais profundo como disse Drummond em seu canto mineral e afastemos esse de nós esse vocábulo que faz referência apenas as minas minerais que buscam extrair as riquezas do nosso subsolo em prejuízo às riquezas das vidas inclusive as vidas dos povos e como das tradicionais que trazem esse colorido do urucum mencionado pela Célia à sociedade mineira e à sociedade brasileira aproveitemos portanto para virar essa página da mineração irresponsável hoje inclusive deputada Leninha também convidou a todos para uma outra audiência pública que vai tratar desse crime desse desastre criminoso de Brumadinho onde mais uma vez certamente a pauta dos povos e comunidades tradicionais estará presente e que continuemos portanto contando com a comissão estadual de povos e comunidades tradicionais como um espaço fundamental para a interlocução para a articulação e para a formulação da política de desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais obrigado deputada obrigada ao doutor Edmundo ele lembrou bem hoje às 14 horas nós teremos uma audiência de convidados porque o crime da Vale em Brumadinho ocorreu antes da gente tomar posse na comissão de direitos humanos a ideia hoje à tarde da audiência de convidados é porque já chegou vários requerimentos nessa comissão e a ideia dos convidados é atualizar porque o crime já ocorreu e nós podemos não deixar o esquecimento ainda há milhares de famílias que não fizeram seus lutos em função de não encontrar ainda os corpos mas por exemplo ontem a gente soube que inclusive encontrou corpo intacto ontem a gente sabe que na medida quanto mais profundo que o corpo se encontra mais o estado de conservação ele fica em função da ausência de bactérias que a gente chama de aerófagas aquelas que precisam de ar para trabalharem então a gente ainda está acompanhando essa questão de Brumadinho hoje à tarde a ideia da gente fazer uma atualização trazendo em que pé que estão as negociações e que pé que estão o acompanhamento a essas famílias nós temos escrito ainda olha o professor Aderval nós temos escrito nós temos escrito o professor Aderval a Ana Cláudia e o Luiz e antes de passar a gente só vai fazer duas alterações breves a deputada Ana Paula vai fazer uma saudação rápida inicial e a gente tem também uma questão que a gente fala que nós somos solidários com os povos que deslocaram muitos quilômetros para estar aqui nessa assembleia o cacique Adenilse e a Carlius e o Pajé povo indígena que iriri eles são do sul de Minas gastam mais de sete horas para retornarem eles tem um evento importante também lá hoje então nós vamos talvez antes depois da deputada Ana Paula ouvir brevemente o cacique da aldeia Quiriri o cacique é a cacique Adenilso e Carlius é isso? Carliusa e depois a gente retoma então para o Aderval para a Ana Cláudia e para a Luiz Tarcísio e depois a gente abre nós temos muitas inscrições são 19 inscritos que foram feitos aí pelo plenário e a gente vai procurar também tentar encerrar a gente pensou até o meio dia mas a gente vai ver o que a gente pode dependendo da intervenção a gente pode atrasar um pouquinho mas de qualquer forma obrigada é só a deputada Ana Paula fazer uma consideração e aí você é a próxima pode ser? então vamos lá a deputada Ana Paula está cedendo aquele microfone valeu isso aí aqui é nós devemos aqui escutar o povo não é Ana Paula? a gente já tem esse acordo primeiro o povo e depois depois nós bom dia a todos eu sou Carliusa Quiriri do sul de Minas de Caldas né a gente aqui é o cacique a Denilson que é a liderança lá da aldeia nós somos nós estamos ocupando uma terra do estado há dois anos que estamos na luta né a terra estava abandonada há mais de 60 anos depois que nós entramos apareceu o dono que é o estado e aí reintegração de poços recebemos quatro reintegração de poços nós vim conversar teve mês de diálogo não sei pra que essa mesa de diálogo pra enrolar os indígenas porque a gente participou dessa mesa de diálogo não aconteceu nada de interessante aconteceu sim chega aqui essas palavras aqui estão tudo bonitinhas direitos humanos tem cidadania é direito a território mas nada disso aqui acontece é só na na palavra e a gente queria pedir pra vocês que vocês realmente vistam a camisa da luta dos povos tradicionais de Minas Gerais e olhem por nós que nós estamos sofrendo porque pra nós indígenas sem terra não tem cultura não tem nenhum tipo de direito né e nós estamos lutando hoje pra quê pra amanhã eu não ver um filho meu um neto meu dizer minha avó era índia minha avó teve isso não eu quero que meus filhos sejam que nem eu eu sou índia eu moro no território eu moro numa aldeia eu sou índia até hoje nós estamos sendo massacrados e a gente sabe que o Brasil ele não foi descoberto ele foi invadido o Brasil foi invadido né que fica no livro de história mostrando na escola que o Brasil foi descoberto por Pedro Alves Cabral não o Brasil foi invadido por Pedro Alves Cabral e é por isso que nós estamos nesse sofrimento hoje né a gente hoje luta por um pedacinho de terra pequenininho enquanto tem tantos fazendeiros que tem é milhões de hectares e nós lutamos eu estou lutando por 60 hectares há dois anos 60 hectares chega lá a polícia o que vai conversa com o estado está tudo bonitinho não vai ter reintegração de postos na hora que nós chega lá a gente é graça do povo já está lá já está lá que vocês têm que sair né e nós estamos nessa luta e a gente agradece primeiramente ao pai Tupan e aos convidados e os convidados que estão aqui hoje a deputada Ana Paula foi um prazer conhecer conhecer a senhora e conversar com a senhora ontem esperamos que a senhora vista realmente a camisa da causa indígena que é muito sofrimento aqui nesse Brasil nosso eu vou cantar só um canto para finalizar né que eu estou indo eu tenho uma homenagem que vão fazer para mulheres de caudas na câmara de vereador e eu fui escolhida para estar lá hoje e eu tenho que estar lá seis horas então estou saindo hoje daqui mas eu deixo com vocês meu abraço e muita fé que o pai Tupan vai nos ajudar e vai resolver todos os nossos problemas nós somos índios somos guerreiros nós somos índios somos guerreiros o importante é que nós é brasileiro o importante é que nós é brasileiro vivo vivo nas matas no meu reinado vivo nas matas no meu reinado com a proteção dos nossos mestres encantados com a proteção com a proteção dos nossos mestres encantados nós somos índios somos guerreiros nós somos índios somos guerreiros o importante é que nós é brasileiro o importante é que nós é brasileiro vivo nas matas no meu reinado vivo nas matas no meu reinado com a proteção dos nossos mestres encantados com a proteção dos nossos mestres encantados Obrigada, menina da mesa que deixou a gente dar essa palestra nós somos da Bahia nós não somos mineiros nós estamos em Minas há dois anos mas eu costumo dizer que para nós indígenas não existe fronteira a gente mora onde a gente achar que é conveniente e é o que elimina que não se acertar Muito bem Obrigada Obrigada a gente também só gostaria de agradecer pela presença vamos tentar verificar como é que acompanha de perto esse caso a gente não estava a gente não foi notificado sobre esse caso acho que é importante a gente saber mas só para eu me esqueci completamente aqui porque olha depois da deputada Ana Paula fazer as considerações falará o Luiz Tarsísio que ele é coordenador e do Simos que é a coordenadoria de inclusão e mobilização sociais do Ministério Público de Minas Gerais está aqui representando o doutor André depois dele falará o Aderval depois tem a Ana Cláudia e tem o Diego que é o defensor público também da União que está aqui como convidados eles também falarão depois a gente abrirá para o plenário fazer as suas considerações por favor por questão de ordem a deputada Ana Paula bom dia a todas e a todos na presença aqui da nossa presidente deputada Lenin eu salvo toda toda a mesa mas vou ser bem breve gente porque na verdade eu acho que um dos grandes o ponto alto dessa nossa audiência é a gente poder ouvir o que vocês estão trazendo para a gente esse espaço que está constituído aqui ele é um espaço importante do diálogo foi muito importante a gente ter recebido aqui a presença da nossa secretária Elisabeth Juca vindo se posicionar deixando seus representantes nós precisaremos muito dialogar com o governo porque nós estamos tratando de uma pauta séria importante histórica e que ao longo já há mais de meio século e ao longo de toda a história do nosso Brasil sempre foi uma causa que ainda não recebeu a devida atenção devido reconhecimento e a gente ainda luta pelo básico que é o território dessas comunidades então nós estamos aqui trabalhando na constituição da frente parlamentar como a Leninha bem colocou frente parlamentar em defesa dos direitos dos povos indígenas quilombolas comunidades tradicionais mas nós queremos também lembrar como já foi citado aqui a questão também dos ciganos dos povos ribeirinhas dos povos de terreiros que são comunidades históricas e que fazem um repasso de suas tradições e como eu cheguei ali na fala do caboclo e a nossa também representante da comunidade de Kiriri colocou é muito importante essa preocupação com as novas gerações como elas vão receber essa herança cultural e como elas vão se portar diante da sociedade seja através das lutas que já foram conquistadas seja através de um reconhecimento da sua origem que é extremamente importante então eu queria fazer essa saudação a todos vocês dizer que essa tragédia essa situação ocorrida em Brumadinho ela afeta muitos ela agride e agrediu violentamente vidas para além do bem ambiente mas especialmente os povos ribeirinhas tradicionais indígenas estão sofrendo muito porque foram os que nesse momento além daqueles que perderam suas vidas ainda não conseguiram fazer os seus lutos estão sofrendo com prejuízos locais ali ainda pouco dimensionado mas que a gente sabe que na verdade isso num curto espaço de tempo vai afetar muito a vida dessas comunidades então a gente se apresenta aqui solidário eu sou aqui de Belo Horizonte estou exercendo o primeiro mandato parlamentar numa legislatura extremamente importante para a gente e aí vocês que estão aqui compondo esse público da audiência que fazem uma presença de representatividade importante podem reconhecer que nessa composição de mesa aqui composta pela Leninha pela Andréia e por mim enquanto parlamentares é o retrato do que a gente espera que seja o nosso futuro que nós sejamos reconhecidas e que nós sejamos respeitados e que possamos ter os nossos direitos garantidos afinal nós compamos a primeira legislatura de Minas Gerais a eleger mulheres negras e a gente dialoga diretamente com vocês só para finalizar embora a comunidade de Kiriri já tenha ido embora eu quero só registrar a importância deles falarem aqui é uma comunidade que veio de longe tive a oportunidade de conversar detalhadamente com eles ontem sobre essa questão territorial deles e nós vamos fazer conjuntamente aqui na Assembleia um esforço para ajudar nessa resolução mas estão desde ontem em viagem sem uma hospedagem adequada sem uma alimentação adequada para fazer uso desse espaço aqui na Assembleia e eu acho que esse é o rico da nossa Assembleia Legislativa realmente se prestar a ouvir e a encaminhar as nossas questões então vamos continuar aqui na audiência eu vou me ausentar um minutinho que eu vou ali na reunião que está acontecendo agora com o governo tratando da reforma administrativa questionar alguns assuntos que não estão claros na proposta da reforma especialmente a secretaria que trata da política de enfrentamento às drogas que é uma demanda que eu trabalho aqui eu vou lá e volto antes ainda de abrir a palavra para vocês ok obrigado Leninha ok obrigada deputada Ana Paula que também compõe a frente parlamentar que nós estamos constituindo aqui em defesa dos povos e das comunidades tradicionais a gente então vai ouvir agora Luiz Tarcísio Gonzaga de Oliveira que é do Simos está aqui representando o doutor André muito bom dia a todos e todas venho cumprimentar a deputada Leninha cumprimentar a deputada Andréa de Jesus a deputada Ana Paula Siqueira estou aqui representando o doutor André Sperling que é o coordenador da Simos pois ele se encontra nesse momento em reuniões para tratar do caso de Brumadinho que todos sabemos da urgência e da complexidade das situações envolvidas ele deve estar mais à tarde aqui com vocês queria também cumprimentar a todos os povos e comunidades tradicionais aqui presentes em nome da gente ganhar tempo com essa audiência para os encaminhamentos vou me permitir e pedir licença para cumprimentar todos na pessoa da dona Lúcia lá de Alga Boa geraizeira e faço isso porque eu terei que tomar de empréstimo um pouco da história da sua comunidade para trazer aqui alguns elementos para esse debate saudar essa iniciativa da frente parlamentar em defesa dos povos é um aspecto fundamental para o estado de Minas Gerais Minas Gerais é um estado a gente diz que Minas Gerais são muitas mas no sentido que são muitos povos a diversidade sociocultural desse estado é enorme nós temos os vários povos aqui que o grande amigo e parceiro doutor Edmundo já citou na sua fala com seus diversos dilemas em termos das pressões que sofrem da luta para ocupar seus territórios tradicionais eu vou me permitir fazer uma pequena contextualização sobre a lei estadual 21.147 que foi a lei que criou a política estadual de povos e comunidades tradicionais a tramitação dessa lei ela ela vem de um longo processo de luta de vários povos tradicionais do estado de Minas Gerais e no ano de 2013 né a dois governos atrás ela foi aprovada por essa casa passou por essa comissão de direitos humanos na época a gente pelo ministério público acompanhou a tramitação dessa lei entendendo a importância dela como forma de garantir os direitos dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais foi uma uma iniciativa de muitas feita a muitas mãos pela academia né através do um dos grandes parceiros o professor Aderval Costa Filho que ainda vai falar aqui é da UFMG e diversos os povos tradicionais diversas matizes de Minas Gerais o ministério público fez diversas audiências públicas com os veredeiros do norte de Minas né outros povos a articulação Rosalino uma grande composição de esforços para culminar na aprovação da lei e o que essa lei trouxe foi poder entre as várias políticas a instituição da comissão estadual de povos e comunidades tradicionais que aqui estamos debatendo é preciso contextualizar que diversos casos de violação dos direitos desses povos ocorriam anteriormente o ministério público sempre acionado para dar resposta a esses casos então por exemplo eu vou tomar de empréstimo a história da dona Lúcia de Água Boa que uma comunidade geraizeira no entorno de uma grande área protegida que é o areião que teve que proteger com seu próprio corpo as tentativas das empresas plantadoras de eucalipto de ocupar terras devolutas aqui o devolutas entre aspas porque são territórios tradicionalmente ocupados e que tiveram com o corpo muitas vezes com o apoio de várias entidades de apoio como o Searo Norte de Minas e que às vezes quando era possível se socorria do ministério público para manejar ações na justiça por exemplo me lembro que nos idos de 2012 quando a comunidade lutava para que o seu território fosse decretado como uma reserva de desenvolvimento sustentável as lideranças foram ameaçadas de morte então eu me lembro que o meu primeiro contato eu sou antropólogo do ministério público foi tentar fazer uma entrevista por telefone com a dona Lúcia porque não havia tempo para que eu me deslocasse lá para fazer um trabalho de campo e para que a gente buscasse a inclusão dela no programa de proteção aos defensores de direitos humanos ameaçados é uma história bonita e longa que não teremos tempo para contar mas eu tomo de empréstimo para dizer que a comissão estadual se transformou num espaço de articulação dessas políticas públicas anteriormente à constituição da comissão a gente tinha que o ministério público tinha que atuar às vezes contando com a generosidade de parceiros de outros órgãos públicos que atuavam de maneira fragmentada nas pautas e a instituição da comissão permitiu que essas políticas públicas começassem a ser articuladas então a gente não quer que a dona Lúcia tenha que ligar para o ministério público apavorada que está sendo ameaçada de morte porque defendeu e todas as mulheres da comunidade defenderam com o corpo o seu território a gente não quer que isso aconteça e assim como como ela todos os demais povos os povos de terreiro os povos quilombolas tem as suas lutas pelos seus territórios então nesse sentido dentro dessa breve contextualização histórica a gente precisa de entender da importância da continuidade da comissão de povos e comunidades tradicionais da importância dela funcionar como um articulador de políticas públicas porque o que a gente está evitando primeiro é que a vida dessas pessoas sejam ameaçadas então aproveito a presença dos representantes da secretaria da CEDES e da secretaria de agricultura para dizer já pensando aqui no curto tempo que temos de sugerir algumas pautas que são importantes para a continuidade dessas ações a primeira e mais fundamental que é garantir os recursos necessários para que a comissão se reúna regularmente para que os povos possam deixar os seus territórios e consigam participar das reuniões cada um vem de um canto desse estado enorme de Minas Gerais então é fundamental são recursos muito pequenos a gente sabe que o estado está numa condição de contenção de recursos mas do ponto de vista da magnitude desse recurso ele é pequeno são algumas diárias e passagens para vir aqui por reuniões bimestrais que estavam acontecendo anteriormente então é fundamental isso a gente entende muito importante que o governo recomponha as suas representações na comissão estadual de povos e comunidades tradicionais e por exemplo cumprir uma previsão da lei 21.147 que prevê a realização dos encontros estaduais de povos e comunidades tradicionais a cada dois anos é importante essa pauta digamos mais organizativa para fazer funcionar mas além dela a gente precisa de aprofundar nas conquistas através da articulação das políticas públicas para os povos tradicionais a gente teve nos últimos tempos eu vou pegar dois exemplos aqui da importância dessa comissão o primeiro deles foi todos sabemos do desastre do rompimento da barragem de fundão de responsabilidade da Samarco Vale e BHP e entre os povos afetados havia faiscadores que são garimpeiros tradicionais principalmente concentrados na região de Rio Doce e Santa Cruz Descalvado todos aqueles que tiveram as suas atividades produtivas interrompidas tiveram o direito a receber um cartão com auxílio financeiro emergencial e as empresas negavam perempitoriamente o pagamento desse auxílio financeiro emergencial para os faiscadores dizendo que faziam atividade ilegal veja o grau de inimaginável esse tipo de argumento sendo que essas pessoas viviam do Rio então a gente como Ministério Público fez recomendações poderíamos partir às vezes para uma ação judicial que poderia demorar muito tempo até o judiciário dar a resposta adequada a atuação firme da comissão em dizer que sim faiscadores são um povo tradicional não são pessoas ilegais ilegal é romper uma barragem em cima da cabeça das pessoas então senhoras deputadas e representantes do governo do estado foi um ponto fundamental a partir disso não foram mais reconhecidos como ilegais e sim como componentes da rica sociodiversidade mineira trago aqui no tempo um ponto de avanço que foi a construção dos termos de compromisso pelo IEF o Instituto Estadual de Florestas a gente sabe como o Edivaldo já disse aqui há pouco que muitas comunidades tradicionais do estado de Minas Gerais tem os seus territórios sobrepostos por unidades de conservação os grandes projetos de desenvolvimento ao passo que ocupam certos territórios para extrair os recursos às vezes como medida compensatória ambiental culminam na decretação de parques de unidade de conservação de proteção integral em cima de outras comunidades tradicionais elas são afetadas duas vezes pelos processos de desenvolvimento e essas unidades tem um histórico de violação de direitos das comunidades tradicionais a gente como Ministério Público enfrenta diversos casos que já foram muito citados aqui então nessa dificuldade de diálogo com aqueles que entendem a legislação ambiental de maneira muito estricta sem entender que há outros direitos constitucionais que precisam ser assegurados junto com a preservação ambiental tínhamos enormes dificuldades para garantir os direitos dessas comunidades afetadas por unidades de conservação a comissão estadual atuou num longo diálogo dentro do governo para que a secretaria de meio ambiente especialmente o Instituto Estadual de Florestas reconhecesse essa necessidade da compatibilização dos direitos das comunidades tradicionais com os direitos de preservação ao meio ambiente isso foi materializado nos modelos de termos compromisso que é um primeiro passo então a gente gostaria muito de instar as instâncias do governo e do legislativo da necessidade da continuidade desta política e de aprofundar neste debate porque tem muitas comunidades que ainda estão sofrendo criminalização por ter preservado um ambiente durante 200 anos foi eles que preservaram esse ambiente antes do Estado chegar lá para decretar um parque seria fundamental avançar nessa pauta as emissões das certidões que a comissão vem fazendo são instrumentos fundamentais certidões de autorreconhecimento então a gente precisa aprofundar nisso garantir também para as emissões das certidões que o rito seja cumprido que os representantes da comissão possam visitar os povos que demandam a emissão de certidão e assim consubstanciar da maneira que a lei e que o decreto prevê as certidões e por último eu vou tocar dois temas pedindo especial atenção da necessidade da articulação dessas políticas públicas o primeiro deles é o mais fundamental que é o território as políticas de território são as centrais para os povos e comunidades tradicionais o estado de minas gerais tem muitos e muitos hectares de terras devolutas essas terras são devolutas mas a maioria delas são terras tradicionalmente ocupadas se a gente está num contexto de contenção de gastos essas terras já são públicas não precisa do estado gastar um centavo para desapropriar essas terras então a destinação das terras públicas para a consolidação de territórios tradicionais é fundamental é um passo fundamental da articulação da política de povos e comunidades tradicionais ela é digamos o elemento que vai possibilitar a garantia de todos os outros direitos e por fim a gente também agradecendo ao empréstimo que eu tomei da dona Lúcia reforçar a necessidade de outra política transversal que sempre se esbarra com as lutas territoriais que é a política de proteção aos defensores de direitos humanos ameaçados então essa política estadual ela precisa de continuar sendo implementada todos esses recursos que eu estou dizendo aqui são recursos orçamentários bastante muito pouco significativos quando a gente diz em relação ao tamanho do caixa do estado mas são muito significativos para a vida e para o território dessas pessoas muito obrigado obrigada então ao Luiz Tacísio a gente vai nós comunicamos que estão encerradas as inscrições do plenário para fazer as inscrições nós já temos 20 pessoas inscritas e de fato a gente precisa também dar os encaminhamentos como resultado dessa audiência que nós estamos fazendo alguns requerimentos que nós estamos trazendo mas algumas propostas que foram construídas aqui a gente passa então agora a palavra para o Diego de Oliveira Silva o Diego é defensor público da União bom dia a todas e todos gostaria de agradecer a deputada Leninha pelo convite é importante a participação das instituições jurídicas nessa comissão porque é importante porque o estado brasileiro se acostumou a fomentar produzir estimular a violência contra indígenas negros ciganos etc e e a reagir contra a contra violência é por isso que como a deputada Andréia disse aqui é por isso que esse estado brasileiro se acostumou a produzir esse tipo de situação que a gente tem discutido que a gente é obrigado a discutir em uma comissão e é por isso que o deputado esqueci o nome do deputado que falou mais cedo aqui Sandro e Bruno é por isso que esses deputados vêm sem qualquer constrangimento aqui diante dessa comissão sem qualquer constrangimento e de maneira muito simbólica de maneira muito simbólica defender a violência do agronegócio e reagir e criminalizar os movimentos dos negros dos indígenas dos quilombolas dos ciganos e não é à toa também é por isso é que a Vale reitera o seu crime em Brumadinho reitera o crime que cometeu em Mariana também sem qualquer constrangimento e é bom o objetivo da Defensoria Pública da União e das demais instituições aqui presentes é tentar tornar esse estado um pouco mais democrático e o que é democracia bom democracia é permitir que nós que nós participemos da construção da nossa realidade e nós estamos sendo tolidos de participar da construção da nossa realidade não é à toa que a Vale mais uma vez impede as pessoas impede as comunidades impede as comunidades que rodeiam as suas barragens de construir a sua realidade e é por isso que nós viemos discutir mais uma vez o problema criado pela Vale em mais um crime reiterado que nós temos que solucionar e nós vamos solucionar isso de que maneira nós só devemos solucionar isso de maneira democrática e de maneira democrática isso só vai acontecer se nós ouvirmos a população é por isso que é importante a Defensoria Pública estar aqui a Defensoria Pública da União o Ministério Público já fiz alguns contatos com algumas pessoas aqui preciso do contato da representação dos ciganos temos algumas demandas que nós precisamos discutir com os ciganos e eu queria já apresentar vou ser breve apresentar um requerimento já construído com a comunidade em Brumadinho com a comunidade quilombola de Brumadinho que foi atingido pouco se tem falado da comunidade quilombola que tem em Brumadinho que foi atingida e como nós estamos aqui comovidos com a situação e óbvio que nós temos que ficar comovidos com a situação das pessoas que perderam parentes que perderam os entes queridos nesse crime de Brumadinho acontece que a comunidade quilombola de Brumadinho perdeu acesso a coisas comuns perdeu acesso ao direito de ir e vir e perdeu acesso à saúde então um dos requerimentos que essa comunidade passou para a Defensoria Pública da União foi o acesso a uma ambulância eles estão sem acesso ao posto de saúde e pediram que uma ambulância fosse colocada lá nessa comunidade quilombola de Brumadinho o estado negou negou veementemente a colocação dessa ambulância lá na comunidade a princípio por falta de segurança como se não houvesse uma confiança nessa comunidade eu acho que quem não tem que confiar no estado é a comunidade quilombola que está lá o Freire Giovanni está dizendo que já morreu quilombola em Brumadinho por falta de socorro então essa é uma questão relevante que eu queria trazer para essa comissão a colocação de uma ambulância lá nessa comunidade quilombola em Brumadinho para evitar mais perdas de pessoas causadas por esse crime reiterado da Vale então é isso eu queria trazer resumir trazendo esse requerimento da comunidade lá e colocar a Defensoria Pública da União à disposição de todas as comunidades aqui para construir a democracia para permitir que nós podemos construir a nossa própria realidade não deixar que essa violência produzida e estimulada pelo estado construa e nos imponha uma realidade que nós não queremos então a Defensoria Pública da União se coloca como parceira de todas essas comunidades para poder construir uma realidade democrática uma realidade em que nós possamos participar obrigado deputada Leninha obrigado a todos obrigado então ao Diego nós vamos ouvir então antes de passar para a Ana Cláudia André só quer fazer uma questão de ordem só complementar aqui defensor de fato a gente já acompanhou as demandas lá da dos quilombolas na cidade de Brumadinho e de fato veio a óbito um dos moradores depois de dois que morreram trabalhavam para a Vale e a Vale não reconheceu como trabalhadores eles ainda não voltaram para casa então é sinal de que foram sim mortos durante a refeição e de fato eles estão ilhados tem uma ponte para ser reconstruída então essas comunidades de fato precisam de um atendimento por parte do Estado cobrar da Vale que eles saiam dessa situação de total exclusão e liamento eles estão impossibilitados de fazer compra de trabalhar de ir à escola por falta dessa ponte só para complementar o pessoal que está lá em Brumadinho me passou que o Estado propôs de colocar uma ambulância em São João de Paraupeba que é longe não atende é longe da comunidade não vai atender a situação emergencial então a proposta é a colocação dessa ambulância em Marinhos ok está registrado então a solicitação de requerimento do Diego a gente então agora vai ouvir a Ana Cláudia da Silva Alexandre que é defensora pública da Defensoria Especializada em Direitos Humanos Coletivos e Socioambientais aqui de Minas Gerais por favor bom dia a todas e a todos aqui presentes a todos aqui da mesa e cumprimento na pessoa da presidente desta comissão deputada estadual Leninha e acho que a maior fala que nós tivemos aqui foram de vocês que são os protagonistas de uma luta já de muitos anos como foi colocado já por todos que falaram antes de mim e essa luta que construiu a política nacional e a política estadual dos pobres e comunidades tradicionais é uma luta que ela está consolidada e eu acho que é importante isso nós aqui como instituição jurídica a gente colocar são situações consolidadas no nosso ordenamento jurídico que a gente não pode simplesmente da noite para o dia desconhecer é a partir desse ponto que eu acho que a gente tem que começar a falar porque o 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 um pouco sobressaltados quando olhamos a questão da proposta da reforma administrativa dessa encaminhada aqui nesse projeto de lei 367 foi exatamente o fato da comissão de povos e comunidades tradicionais ter sido comentado ali no projeto de lei no no artigo 20 parágrafo primeiro ele muda de estrutura vai para uma subordinação administrativa da CEAPA e o artigo 9 também fala que a próxima organização da estrutura administrativa ela vai ser objeto depois de uma reorganização por meio de decreto ontem me parece que os representantes da comissão tiveram lá uma reunião com a Letícia Palma da CEDES e tranquilizados então em relação a já ter uma nova como foi dito pela secretária Elisabeth Jucá uma agenda para o mês de abril e que essa tranquilização em termos de que serão consultados sempre em qualquer mudança na nova estrutura administrativa eu chamo atenção para isso porque eu acho que é muito importante incluir não sei como é que está o andamento aqui da questão da aprovação da SPL mas sugiro aqui como encaminhamento incluir que o funcionamento das atribuições e competências da comissão de povos e comunidades tradicionais serão mantidos na nova estrutura administrativa isso por que por que que é importante dizer porque a gente caminha a partir de uma construção de uma política nacional para povos e comunidades tradicionais em respeito aquilo que a legislação já diz a convenção 69 a partir daí é só para poder consolidar e trazer ouvi-los e trazer novas conquistas em momento algum nós podemos cogitar em trazer retrocessos ou perda de direitos daquilo que já foi garantido pelas administrações passadas conforme foi dito não se trata de uma pauta política não se trata de uma política partidária se trata de conquista de direitos e ainda há muito muito que caminhar então nos preocupa muito sabe ainda a representante do estado que está aqui quando a gente fala num atrelamento a uma secretaria da agricultura quando a gente tem aqui falas por exemplo como a dos deputados Bruno que ela dizem expressamente que há um conflito entre o agronegócio e os direitos dos pobres e comunidades tradicionais é importante falar disso abertamente porque eu vejo ao contrário do deputado que o que há o oportunismo é exatamente trazer uma criminalização de uma luta legítima que está garantida na nossa constituição e essa criminalização é que na realidade é oportunista ela visa exatamente a poder garantir uma pauta que já é por si só desequilibradamente mais forte dentro dos executivos e dentro dos legislativos que é a pauta do poder econômico que é a pauta do agronegócio então toda a nossa caminhada principalmente a nossa defensoria no sentido de trabalhar na defesa dos povos e comunidades tradicionais é a de realmente colocar em equilíbrio esses dois polos de forças então é importante que seja dito quando é colocado que há um conflito esse conflito ele existe a gente precisa encarar a gente precisa enfrentá-lo e dizer que os direitos eles não podem ser pela ganância pelos interesses econômicos eles não podem ser desconstituídos desmerecidos desconsiderados então eu acho que é importante a nossa audiência pública de hoje para dizer que vocês estão aqui para dizer para esse governo para essa casa legislativa para o executivo e para nós todos instituição que esses direitos eles tem que valer e que qualquer mudança ela tem que ser objeto de consulta de conversa de diálogo e que o que se espera desse novo governo é avanço nas pautas e respeito aquilo que já foi conquistado e garantido e nesse sentido é que a gente tem trabalhado eu sou hoje representante na defensoria pública dos conflitos fundiários rurais e nesse sentido a gente vê ainda muito que caminhar também no respeito a essas comunidades tradicionais muitas delas hoje com ordem de reintegração de posse ainda que estão prevalecendo e a gente que é do jurídico aqui defensorias ministério público tentando levar para um judiciário que ainda não é totalmente não ouve exatamente nem ver o que está na legislação a pauta dos pobres e comunidades tradicionais como uma pauta que deve ser respeitada e não só pelas legislações que existem mas também pelos nossos compromissos internacionais com as normas e convenções que protegem esses direitos e eu estou aqui exatamente para poder fortalecer que nós precisamos então de unir essas forças e que o novo governo que aqui se compromete então na manutenção daquilo que já foi conquistado seja realmente aberto a ouvir sempre antes de determinar qual será as próximas medidas que serão tomadas a favor da consolidação desses direitos que ainda tem por vir era isso obrigada então nós vamos então passar obrigada Ana Cláudia nós vamos passar então para o professor Aderval que é o último inscrito na mesa de convidados para depois darmos início a nossa sessão de debates ele vai fazer uma apresentação em powerpoint talvez pudesse também apagar as luzes para mas dentro do tempo não é professor 10 minutos tudo indica bom eu gostaria de agradecer o convite e me sinto honrado mais uma vez de estar em diálogo não só com as comunidades aqui representadas quanto também com todos aqueles que protegem os direitos dos povos e comunidades tradicionais e garantem a efetividade dos direitos no que diz respeito ao executivo aos membros do executivo aqui presentes eu gostaria de cumprimentar a todos na pessoa da Leninha bom eu preparei uma apresentação não sabia exatamente a ordem mas eu vou passar muito rápido porque muito dela já foi dito quanto também eu acho que agora a gente está mais encaminhando já no momento dos encaminhamentos e daí então eu vou passar muito rapidamente mas de qualquer forma vou tentar sincronizar aqui bom essas questões já foram mais do que acentuadas o quanto de invisibilidade ainda há sobre as comunidades as pressões não só econômicas quanto fundiárias quanto também muita discriminação e exclusão não está funcionando mas enfim boa parte dos conflitos ambientais tem sido decorrente da sobreposição de territórios tradicionais e unidades de conservação de proteção integral não está não está não está os interesses desenvolvimentistas têm sido constantes sobre esses territórios eu acho que esse conflito é constitutivo da realidade de povos e comunidades tradicionais no Brasil não só monoculturas e agronegócio quanto também grandes obras e empreendimentos e é notável que esses empreendimentos e a ganância que circunda esses interesses sejam minerários sejam quaisquer outros na verdade não dimensiona riscos ou se dimensionam efetivamente você já tem mensurado quais são aquelas comunidades aquelas pessoas aquelas famílias que são passíveis de serem prejudicadas ou serem atingidas por qualquer outro interesse ou seja tem gente marcada para morrer tem gente marcada para sofrer em todo o território brasileiro por conta de interesses que não dimensionam adequadamente ou não são sensíveis o suficiente para poder compatibilizar a vida e sobretudo modos tradicionais de vida nessas duas situações tanto em Rio Doce quanto em Brumadinho e foi enfatizado aqui realmente muitas comunidades tradicionais estão à deriva simplesmente ou sequer são reconhecidos como atingidos e são eles que viviam efetivamente do Rio no sentido mais estrito dependiam do Rio para sobreviver e para manter seu modo de vida esses interesses eles têm de fato sido muito frequentes e a gente tem um paradoxo no que diz respeito à sobreposição que em grande medida a simples produção e manejo de recursos naturais ou seja o modo tradicional de vida tem sido criminalizado e perseguido por agentes ambientais em território próprio ou seja as comunidades estão sendo alvejadas e criminalizadas ou então autuadas multadas por perpetuar suas práticas e seus saberes tradicionais as ameaças e riscos têm sido frequentes isso também já foi de certa forma pontuado tem havido uma massiva criminalização do modo de vida da vida social nesses contextos e as comunidades também não conseguem acessar muitas políticas públicas sejam universais sejam específicas nós consensuamos no âmbito do governo federal eu tive a honra de ser um dos protagonistas desse processo de construir a política nacional de desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais e este conceito operativo para fins de direito que constam na legislação estadual e também na legislação federal ele foi construído em comum acordo com redes e organizações representativas de povos e comunidades tradicionais de todo o Brasil a gente tem aí um quadro sintético e sinótico da realidade social brasileira do ponto de vista da sociobiodiversidade e na sequência a gente apresenta aí um quadro da sociobiodiversidade do estado de Minas Gerais estão aí representados os povos ciganos os veredeiros a família circense os ilhéus e também vazanteiros os povos de terreiro os povos indígenas as comunidades dos quilombos os garimpeiros os catingueiros os congadeiros os apanhadores de flores sempre vivas os geraizeiros os pescadores artesanais enfim a gente tem aí um conjunto bastante amplo de comunidades tradicionais Minas Gerais é um estado muito rico mas é um estado muito conservador cuja malha fundiária está definida há muito tempo então você tem muitos conflitos em decorrência desses interesses que vigem sobre as terras e sobretudo sobre as terras tradicionalmente ocupadas do ponto de vista de marcos regulatórios os direitos que as comunidades têm sobre as terras sejam comunidades indígenas sejam comunidades quilombolas ou tradicionais é um direito ancorado no estatuto que já está consolidado em termos de marco desde a constituição federal o estatuto das terras tradicionalmente ocupadas ou seja não tem direito só as terras que efetivamente ocupam mas também aquelas que são necessárias para a reprodução cultural e para a reprodução social para desenvolver as atividades produtivas as necessárias à preservação de recursos necessárias ao bem-estar segundo seus usos costumes e tradições e aí é muito há muita dificuldade por vezes do aparato de estado entender a necessidade de que todas essas dimensões da vida social sejam contempladas em termos de marcos territoriais a gente tem aí alguns decretos já lançados de interesse social ou seja que essas terras estariam seriam passíveis de serem arrecadadas e destinadas e a gente espera nesse novo governo que a gente tenha consecução ou seja os decretos foram lançados agora parte do estado a iniciativa de arrecadar e destinar as terras titulando territórios de comunidades tradicionais esse direito é um direito que foi inicialmente garantido aos povos indígenas mas ele é extensivo desde a constituição federal de 88 as comunidades dos quilombos e com o decreto 6040 e com a lei 21.147 se estende a todos os povos e comunidades tradicionais é muito importante trazer essa dimensão dos eixos da política nós temos também todo um arcabouço jurídico desde diplomas internacionais até mesmo outros dispositivos infraconstitucionais e tivemos a oportunidade de construir a lei 21.147 é muito importante que em Minas Gerais seja lei isso significa que todos os governos que entrarem e sobretudo o governo que já manifestou aqui sua sensibilidade e predisposição de acolher a pauta tem que lidar minimamente com essa pauta porque é política de Estado não é política de governo ou seja é de obrigação do Estado cumprir os dispositivos da lei em função de ser lei sobretudo por isso e é muito interessante eu acho que o Estado demonstra a importância que dá uma política exatamente do ponto de vista de reestruturação administrativa com indicativo de onde é que vai situar a comissão estadual porque daí você dá para sentir desde já qual é a importância que o Estado dá à política ou seja quando estava no governo federal gestor público à frente da comissão e da política nacional de desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais a política e a comissão estavam situadas no ministério que era carro-chefe de governo que era o ministério do desenvolvimento social e combate à fome então estruturalmente estavam na secretaria de articulação conclua que é isso Lenin ordem de ofício estruturalmente estavam em uma secretaria de articulação institucional e depois foi para a secretaria executiva do ministério exatamente por constituir em uma política muito cara à época o governo Lula então essa situação ela é indicativa onde é que vai ficar e a gente vê muita esquizofrenia no Estado por exemplo no governo anterior o projeto de regularização fundiária que foi que é um artigo da lei 21.147 que foi regulamentado você estava situado lá na seda mas você tinha setores distintos um de arrecadação de terra e o outro de destinação e não necessariamente um dialogava com o outro a gente tinha um certo descompasso então isso é bom de se saber para se evitar na estrutura atual que está sendo planejada para poder abrigar uma pauta tão cara aos povos e comunidades tradicionais ficou muito patente aqui que não há necessidade mais primordial do que a regularização dos territórios não é a única necessidade não é o único direito que está instituído pela lei 21.147 pelo decreto mas seguramente é um direito fundamental a partir do qual vários outros decorrem do ponto de vista dos direitos bom a gente já tem a regulamentação dessas leis a gente já tem instâncias constituídas o conselho nacional está lá no ministério da família mulher e direitos humanos e a secretaria executiva na secretaria na CEPI também no ministério e as categorias já foram mencionadas aqui e no âmbito estadual eu acho que é algo entre a CEAPA e a CEDES imagino seja isso mas aí eu gostaria de pedir um apreço do ponto de vista de institucionalização idade porque a institucionalidade é indicativa da importância que o governo dá a essa pauta e aos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais bom eu não vou falar sobre isso a gente está vivendo a gente já acabou o tempo diz a Leninha eu não acredito mas então eu só gostaria de pontuar algumas questões do ponto de vista de encaminhamento é muito importante o Luiz já adiantou algumas questões é muito importante a recondução dos membros da comissão estadual de povos e comunidades tradicionais é muito importante essa regularidade porque é a instância de controle social a gente conseguiu regulamentar três artigos da lei mas os outros ainda precisam ser regulamentados eu acho que isso merece um empenho dessa frente parlamentar em diálogo com os órgãos de governo e com o governo de Minas para poder regulamentar os outros itens a gente só regulamentou a regularização fundiária o mapeamento e o processo de certificação o processo de certificação é tudo muito rápido mas é só para dizer que autoafirmação não é coisa simples você se autoafirma mas se não tiver lastros na ordem da tradição memória social práticas sociais vínculo territorial ancestralidade do lugar ou seja você não consegue garantir efetivamente nenhum direito então sua autoafirmação não passa da porta se ela não tiver calcada em uma base sólida do ponto de vista do plano da vida e para fingir direitos sobretudo territoriais na verdade você tem que provar absolutamente tudo então assim não há qualquer risco de autoafirmação espúria ou fraudulenta ou enfim isso não existe é uma ilusão porque para fingir garantia de direitos no caso específico de regularização fundiária requer um laudo antropológico que vão estar participando antropólogos agrônomos além de todas as lideranças para poder justificar cada porção cada pedacinho das terras tradicionalmente ocupadas delimitadas então por ocasião da elaboração do relatório então assim não há risco e efetivamente não há qualquer possibilidade daquelas aventadas pelo deputado a outra coisa é isso a gente ajudou a construir o fluxo de regularização dos territórios coletivos agora a gente precisa fazê-lo funcionar esse é o grande desafio do governo atual que certamente vai contar com nossa colaboração nós acompanhamos todos esses processos eu acompanhei o processo desde o governo federal desde Minas Gerais também os marcos regulatórios e instâncias e programas e ações da Bahia eu tive protagonismo também no Pará também no Paraná também no Acre também no Amazonas e tudo isso para dizer que há especialistas mas mais especialistas do que nós são aqueles que dependem do território para sobreviver é neles que está a sabedoria é neles que está ancorada a ancestralidade e é a eles é a eles a quem a gente deve a reverência do que sabemos e também do que podemos fazer em prol dos direitos então eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade da fala e tributar oferecer meu apreço e também meu devotamento à ancestralidade de todos os grupos aqui representados muito obrigado obrigada Derval em nome da nossa segurança alimentar nós vamos fazer um apelo inclusive às pessoas que se inscreveram ainda muita gente que é aqui das comunidades rurais que tem o costume de almoçar mais cedo e a gente está aqui até uma hora dessas isso é muito bom mas a gente agradece muito aos convidados e convidadas que vieram aqui trazer os esclarecimentos as informações e a gente agora a gente passa para a manifestação que deverá ser feita neste microfone utilizando o microfone ao iniciar a fala o participante deverá informar seu nome e a entidade para a gente também gravar essa reunião e a gente tem mais de 20 inscrições por isso que o nosso apelo aqui é que as pessoas sejam bastante objetivas dois minutos infelizmente é isso nós tivemos uma mesa muito rica de informação e é ruim às vezes quando a gente devolve para os participantes um tempo tão reduzido mas a gente tem uma reunião às 14 horas também aqui hoje na assembleia então a gente precisa nosso acordo era encerrar meio dia já são meio dia e dez meio dia e doze então dois minutos no máximo para cada um e a gente podia fazer a fila do povo para a gente andar mais rápido a primeira a gente vai chamar a mãe Rita que ela é representante dos povos de matriz africana depois tem o Orlando do movimento geraizeiro só para as pessoas já se prepararem para a gente ganhar tempo depois do Orlando tem Valdinalva que é representante do povo cigano por favor mãe Rita e depois Orlando do movimento geraizeiro depois Valdinalva representante do povo cigano boa tarde a todos e todas saúdo aqui em Zila que é o dono da comunicação peço licença aos irmãos indígenas porque o índio é o primeiro dono dessa terra salvo o caboclo assim como o nosso amigo disse que é caboclo e que passada bonita que tem o caboclo que ele pisa na areia no raço do outro a gente nunca anda sozinho a gente segue sempre uma tradição do respeito do mais velho para o mais novo para a tradição eu venho aqui hoje peço licença e abenço aos mais velhos a macota que devolua que é a macota selinha e a mameto também a macota que dói a ler salve Maria louvado seja nosso Jesus Cristo sou uma mulher negra duas vezes de matriz africana porque eu não entrei pela porta da frente eu comecei pela cozinha a tradição alimenta e não violenta eu sou de um fórum que é um fórum nacional de segurança alimentar tradicional dos povos tradicionais de matriz africana e a gente tem o julgamento agora de manter ou não o nosso abate tradicional a tradição ela nos dá segurança nós jamais ponhamos a mão num pocó numa faca para imolar ofertar o nosso inquis ou o encantado se estivermos com o corpo sujo o corpo sujo para as pessoas porque o inquis é pureza ele é natureza ele é todas as forças da energia da terra dos minerais das plantas frutos flores sementes então eu vim aqui hoje reivindicar também estou na comissão de povos comunidades selecionais porque quando se fala de territorialidade de terra jamais o povo de tradicional de matriz africana de umbanda de queto de candomblé o povo de terreiro nunca teve direito à terra nós vemos abrir inúmeras igrejas templos religiosos porque quando se fala de templos nós temos que estar dentro desses tempos porque nós temos a matriz africana que cuida educa e orienta as pessoas então assim hoje eu venho reivindicar o pedido que nós tenhamos também dentro dessa política pública de abrir de poder ter direito à terra para mantermos as nossas matrizes os nossos osmarquistas terreiros candomblé da forma que a pessoa disser mas hoje eu venho reivindicar que nós sejamos incluídos nesse território território e territorialidade é de sempre em Boa França obrigada obrigado Orlando bom dia a todos meu nome é Orlando eu sou de Novo Horizonte eu participo do movimento geraizeiro e também da articulação Rosalina e hoje estou participando também da Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais a gente vem aí vendo essa luta e vem também com muita preocupação da Comissão Estadual que nós dependemos sim da Comissão Estadual que teve muito avanço que foi feito através da Comissão e através desses avanços a gente vem também ver essa liberdade de outros povos e essas comunidades estar aqui reunidas para cobrar esses direitos e através dos direitos nós também estamos trabalhando aí para ver que como é que vai ficar os recursos viu deputada Leninha quer ver como é que fica o recurso para que essa comissão não seja extinta o pessoal continue na ativa e com liberdade de trabalhar a gente está reunindo para garantir que todos os povos tem essa liberdade de correr atrás dos seus territórios e também legalizar esse território que na grande maioria das vezes uma boa parte já ficou parada nessa transição de governo então a gente quer que dá continuidade sim e dá sim oportunidade para que a comissão e os povos e comunidades tradicionais tenham direito de viver e viver em paz e viver dentro dos seus territórios então essa é a minha palavra e muito obrigado obrigado Orlando Valdinalva depois só um instantinho depois de Valdinalva nós vamos no outro bloco Maria Aparecida do Quilombo da Lapinha é a próxima depois Rogério do Movimento de Pescadores bom dia meu nome é Valdinalva não costumo falar que eu sou a liderança mas eu sou representante do povo da etnia Calon é um povo sofrido sofre perseguição tanto policial quanto gestores municipais eu vim aqui fazer um apelo nós temos a deputada que esteve presente na audiência pro Lagoa que eu havia em Birité principalmente pela comunidade de Birité nós temos uma comunidade tradicional lá que sofreu ordem de despejo hoje tem um descaso os gestores municipais perseguem as comunidades ciganas com liminares com despejos as defensoria tem nos apoiado o Ministério Público tem nos apoiado eles não aderem a lei que vem de cima eles falam que o governo federal não manda nos municípios então gostaria que se fosse possível eu acho que a situação ela tem uma solução quando é convidado os prefeitos para poder participar de uma audiência pública todos os prefeitos dos municípios e convidar as comunidades tradicionais para estar participando e falando das suas demandas porque aqui a comissão aqui é muito importante para a gente porque depois que a comissão participou na prática mesmo foi visitar os acampamentos ciganos houve um apoio para a gente mas depois que parou nessa nova gestão essa transição começou a perseguição toda de novo então a gente não pode sofrer da nossa cultura vem polícia na porta somos considerados bandidos as nossas mulheres nós vamos vender pano de prato para sustentar a nossa família somos obrigados a levar as crianças vem o conselho tutelar e toma então eu peço um apelo gente a todos não só aqui as autoridades competentes mas também a vocês que são também da comissão assim como eu estou entrando agora vamos unir porque eu acredito que juntos somos mais fortes e as forças vivas juntas conseguem tudo isso foi palavra do Frei Giovanni um dia quando nós estávamos recebendo ordem de despejo lá em Birité então eu gostaria também de pedir o apoio da deputada que tem amizade com o prefeito William Parreira eu venho denunciar a prefeitura de Birité venho denunciar a prefeitura de Pedro Leopoldo venho denunciar igrejinha de Juiz de Fora que nós temos a comunidade tradicional lá venho também denunciar Concerei Lafayette que é um dos casos total são acampamentos que nós estamos visitando depois daquela luta de Birité a doutora Ana Cláudia tem nos acompanhado pessoalmente tivemos representante da comissão junto com a gente na época foi João Pio visitando todas as comunidades também então eu peço que a senhora se possível lá dentro de Birité que a senhora doutora deputada que a senhora marcasse uma audiência pública porque o prefeito não recebe a gente conversa com a gente atende a gente muito bem mas na prática é outra coisa então não foi resolvida a situação de Birité não está sendo resolvida a situação dos municípios isso está em geral está em geral em todos os municípios que pertencem a Minas Gerais os ciganos de Barraca eu vou dizer bem claro eu represento a etnia Calom que é a verdadeira etnia que é perseguida ok obrigada agora vamos ouvir Dinda bom dia povo de luta bom dia que bom dia fraca bom dia povo de luta bom dia primeiramente agradecer a nossa deputada Leninha por ter feito essa comissão trabalhar aí com os povos tradicionais com a nossa cultura viu Leninha a gente só tem mais o que agradecer e gostaria de fazer uma cobrança a mesa que reunisse nessa casa essa assembleia que tirasse uma comissão para visitar o Rio São Francisco porque sou quilombola e vazanteira moro na beira do Rio São Francisco convivo daquela água do Rio São Francisco eu e meus filhos aquela comunidade da Lapinha convive lá daquele rio então gostaria com o Ministério Público também fosse diretamente juntamente com essa casa e fizesse uma conversa diretamente com as comunidades ouvisse o que as comunidades tem a falar sobre essa tragédia fica muito triste aí sobre essa tragédia que teve aqui em Brumadinho sei que o outro rio também é o berço já morreu com o Paraupeba então é o berço do São Francisco então estamos aqui para fazer essa cobrança que tire essa comissão aí divide essa comissão vai lá ou escute ao povo que mora na beira do Rio São Francisco que depende que vive que se alimente daquela água daquela fonte lá é nosso pai lá é nosso guia lá é que nos sustenta então precisamos que esta casa faça essa visita que vai lá e que tira e que enxerga o sofrimento de cada morador que depende do Rio São Francisco e aqui eu gostaria de pedir de fazer um apelo sobre a nossa comunidade Quilombo da Lapinha moramos hoje numa área de parque hoje a fazenda que nós moramos é a casa grande já foi decretada pelo Estado gostaria de perguntar o que o Estado está esperando para entregar esse território para nós se já tem um RTID pronto se já tem um laudo pronto está esperando o que é que morre é que faz violência é que entra na terra de novo não gente aquilo lá é nosso aquilo lá é do nosso antepassado eu nasci lá debaixo de um pé de embu lá no Quilombo Lapinha minha história é longa já tem filhos lá com 13 anos já estão lá com 13 anos então o Estado revê essa forma como pode ser entregue essa fazenda que já foi decretada pelo anterior que foi o Pimentel o ano passado já foi decretada então o que entrega se é direito nosso entrega pelo amor de Deus porque estamos precisando dessa vitória viu e aqui eu gostaria de fazer um fechamento dizendo cansado não da luta não se cansa cansado não da luta não se cansa cansado não da luta não se cansa então Leninha que eu gostaria de deixar um abraço especial de todas as comunidades lá né de Matias Cardoso Quilombo da Praia Quilombo Lapinha Pau Preto pessoal do Pau Preto Pau de Légua Pau de Légua né então agradecer a Deus né por ter nos ouvido e colocado uma pessoa especial aí que é a Leninha uma pessoa de luta também conhece a nossa luta então toma aí para te dar força e você puder nos ajudar também viu obrigada Dinda obrigada depois de Rogério a gente tem Sula que é do povo Cicense depois a da Inezão né que é de lá do Vale das Cancelas é um bom dia a todos meu nome é Rogério da comunidade tradicional Pesqueira Quilombose de Caraíbas Madeira do São Francisco sou membro da comissão estadual represento os pescadores a fala dela já me contemplou bastante eu acho que precisa um olhar para o São Francisco um olhar sério para ver realmente quem são os degradadores do São Francisco a gente viu repercutindo uma manchete na Band direto repercutindo criticando as comunidades tradicionais na beira do São Francisco que depois dessa matéria interrompeu até a demarcação que ia fazer na beira do São Francisco que ia acabar com metade dos conflitos na beira do São Francisco ia devolver para o São realmente povo que é dono aquele povo que retomou seu território como Caraíbas que está com sete anos muitas falam vocês foram para lá agora fomos não retomamos agora que era nós e fomos tomados como a situação de Canabrava que foi expulsa covardemente do seu território que está fora do seu território várias outras comunidades que estão na beira do São Francisco realmente as que produz vai uma comunidade tradicional na beira do São Francisco que vai ver a diversidade que tem de alimento e proteção do São Francisco nós estamos fazendo um favor a todos nós que é cuidando da água que é o bem mais principal isso aí nós estamos recebendo crítica porque que essa mesma emissora de televisão que foi lá fazer material ao contrário nos ribeirinhos não foi na Voltorantim Metais que matou e acabou com o surubim do São Francisco ninguém repercute isso por que que não vai lá no Jaiba e não mostra aquela rio de água sendo gastado lá que não favorece pobre nenhum só destruindo essas tragédias que estão acontecendo que a gente está lá no Rio São Francisco tremendo que a água nossa está podre eu costumo falar nós infelizmente bebemos no São Francisco é bem claro a urina de que emige aqui em Belo Horizonte porque a água de esgoto que nós bebe lá que cai no Rio das Velhas ou então a gente tem que ver e peço por último tempo é pouco que nas próximas audiências que for fazer quando for ter os convidados certifique se ele tem disponibilidade de ficar até o final da audiência porque é inadmissível que um cidadão venha aqui defender o agronegócio na nossa cara deixe dignidade e vira as costas agora como se fosse cachorro gente vamos ter respeito ou fica até o final para nos ouvir ou então dispensa ele nós não somos obrigados isso não gente muito obrigado é Sula depois Nezão eu estou levantando o papelzinho quando o tempo está esgotado para a gente garantir que todo mundo participe está bom Sula depois Nezão depois Cícero Sula Mavrudes representante do povo tradicional dos circos itinerantes daquelas lonas que lutam para entrar nas nossas cidades e levar um pouco de diversão e de alegria o circo não pede território o circo pede para entrar na cidade poucos dias então ele está pedindo a garantia do seu direito ao trabalho para fazer seu espetáculo as pessoas do circo ficam doentes na cidade pedem para ser atendidas no hospital que já existe na cidade mas também não são atendidas pede para estudar nas escolas que já estão lá nas cidades e é só por uma semana ou duas mas também não há como recebê-los pede assistência social porque um momento qualquer de chuva derruba o circo derruba tudo eles ficam sem nada mas não tem direito a uma cesta básica por quê? porque eles não têm o endereço fixo na cidade eles não têm garantias de cidadania porque para ser cidadão precisa ter um endereço fixo então o circo está pedindo há pelo menos 300 anos no Brasil que eles tenham garantias de cidadão pelo prazo que eles ficam na cidade o Aderbal nos ensinou esse caminho aqui porque o circo nunca foi contemplado e nem recebido em nenhum órgão em nenhuma instituição pública e nada para reivindicar seus direitos e ele graças a todas as pessoas que estão aqui que votaram pelo direito ao circo ter uma cadeira nessa comissão ele está aqui pedindo também para que a comissão não deixe de existir e que nós possamos estar aqui em diálogo com o poder executivo e legislativo e quero dizer que é uma honra estar diante das deputadas de ter mulheres maravilhosas como as senhoras com essa coragem de estar aqui nesse lugar e especialmente nessa comissão assim como eu considero depois de estar aqui nesse lugar convivendo com essas pessoas é assim a dignidade de todos me dão muita força vocês são as pessoas mais dignas e mais corajosas e mais impressionantes agradecer ao Vandeli ao João Pio e todos que nos receberam essa comissão e esse diálogo ainda não pôde estender a mão para o circo faço das palavras da colega Cigana as palavras do circo também porque nós passamos por todo esse tipo de constrangimento e de aparato policial cerceando todos esses direitos dos circenses obrigado ao doutor Edmundo e a você e a todos que já nos orientaram obrigada e precisamos muito da defensoria pública e do ministério público da União obrigada obrigada Nezão depois Cícero depois de Cícero é Márcio Miguel da comunidade Congadeiros boa tarde a todos boa tarde deputada Leninha e a todas as deputadas os companheiros aqui do ministério público do governo a secretaria de governo defensoria pública eu quero aqui falar que nós somos geraizeiro eu sou geraizeiro meu nome é Adair Pereira de Almeida eu sou geraizeiro lá do território tradicional geraizeiro do Vale das Cancelas que compõe três municípios Grão Mogol Padre Carvalho e Jusenópolis o nosso território ele tem uma área de extensão territorial de 228 mil hectares essas terras nossas terras as chapadas foram invadidas pelo Estado através das empresas reflorestadoras nos anos 70 na época da ditadura militar tomou nosso território tradicionalmente ocupado e nós viemos agora do ano 2000 para cá nos organizarmos para retomar esse território e começamos a debater e discutir as políticas já implementadas aqui no Estado de Minas e no Governo Federal ajudamos muitos dos povos tradicionais de ter essa conquista da Lei 21.147 então diante desse de toda essa construção nós requeremos da Comissão Estadual de Povos Tradicionais o reconhecimento formal fomos certificados lá são 73 comunidades geraizeiras certificadas dentro do território tradicional de Vale das Cancelas dividido em três núcleos núcleo do Tingui núcleo do Lamarão e núcleo de Jusenop a gente dividiu por núcleo mas o nosso território ele é comum é um só território então durante esse tempo nós viemos sofrendo muita pressão do agronegócio da manocultura de eucalipto e também da mineração as empresas que estão lá no nosso território mesmo depois de nós ter sido reconhecido formalmente essas empresas continuam normalmente operando fizemos diversas denúncias no Ministério Público Estadual Ministério Público Federal Ministério Público Federal que nos reconheceu através de um parecer de um trabalho antropológico nos reconheceu como comunidades tradicionais nesses três municípios eu queria só para encaminhar aqui deputada é o seguinte as empresas Rio Rancho Floresta Minas que tem sua subsidiária JR Noflor Minas Ligas Rima Industrial Floresta Empreendimentos essas empresas elas já estão lá no nosso território há um tempo nós não queremos ser consultado por elas nós queremos ser consultado por novos empreendimentos agora essas empresas a gente quer que o Ministério Público Federal que o Ministério Público do Estado cumpra com as suas obrigações e peça à justiça a prisão do dono dessas empresas porque elas guiraram terra do Estado de Minas Gerais terras que estão sobrepostas ao nosso território e estão violando nossos direitos de viver plantar criar de ser está violando a nossa cultura e o nosso modo de vida e não queremos que nenhum outro empreendimento seja instalado sem a consulta livre prévia informada nós não queremos nenhuma atividade minerária operando dentro do nosso território que todos os licenciamentos já expedidos de junho para cá depois que essas comunidades foram certificadas a gente quer que o Ministério Público interva nisso e peça anulação a suspensão desses licenciamentos ambientais porque não estão de acordo a lei não nos consultaram e outra coisa nós queremos primeiro junto à instituição pública e também dos movimentos sociais e das universidades construir o protocolo de consulta porque nós não queremos mais a destruição do nosso território muito obrigado desculpa viu Nezão nós estamos aqui com o tempo correndo é Cícero depois de Cícero o Márcio Miguel depois a Laís Cristina também do Conselho Pastoral de Pescadores só para ficar na fila ali para adiantar boa tarde a todos e todas meu nome é Cícero eu sou vazanteiro moro na beira do Rio São Francisco como todo mundo a maioria dos companheiros já sabe a gente vem assim com muita tristeza do que aconteceu com o nosso companheiro lá no Brumadinho porque nós também estamos na linha da daquela lama daquela da tragédia que aconteceu e também temos outras barragens vizinhas a nossa comunidade lá muitas pessoas sabem que tem algumas barragens tem barragens tem barragens aqui no Paracatu tem barragens em Genaúba então o que a gente pede primeiro quero falar eu sou eu também sou eu sou um dos membros da comissão estadual eu represento os vazanteiros em nível estadual aqui de Minas Gerais e também os vazanteiros todos os vazanteiros em nível nacional no Conselho Nacional de Povo e Comunidade Tradicional também faz parte da articulação Rosalino e articulação vazanteiro em movimento sou vice-presidente da associação lá do município de Itacarambi e aí então a gente vem pedindo alguns companheiros até já falaram sobre os acontecimentos que estão vindo aí agora a gente estava pedindo para que fazendo um apelo ao Ministério Público que também fizesse uma análise da água do Rio São Francisco porque nós não confiamos nessas análises que estão fazendo porque nós que vivemos do Rio nós somos o Rio e somos do Rio nós desconfiamos que já existe alguma coisa que está na água do Rio São Francisco nunca eles vão dizer para nós que ela passou de Ipirapora eles não vão dizer pode ter certeza que eles não vão dizer e nós pedimos que se alguém pudesse fazer isso aí para ajudar a gente a passar essa análise fizesse uma conta prova para ver como está essa situação Obrigada Cícero Márcio depois Laís depois Luzia Alane da CPT Boa tarde a todos Márcio Miguel sou representante dos Congadeiros dentro da comissão sou aqui de Vespasiano município aqui bem próximo a minha fala vai ser bem curta e vou começar com como que eu falei lá no colóquio em Montes Claros quando eu estava lá na representação quisera eu poder estar com os meus tambores aqui e com toda a comunidade para a gente fazer dessa manifestação o momento do nosso sagrado eu estou na comissão e buscando a certificação de alta definição de povos porque o nosso Congado está acabando na nossa cidade infelizmente os gestores os munícipes querem que a gente fique passando os pires a gente tem que ficar lá de joelhos que sempre em momentos políticos eles estão lá atrás da gente buscando votos mas quando passam esses momentos somem todo mundo estamos lá na nossa cidade com quatro grupos onde haviam doze hoje temos só quatro nossos velhos estão morrendo nossos jovens não tem mais interesse nas nossas tradições e aqui em Belo Horizonte nós temos aproximadamente 38 grupos de Congado que às vezes nós fazemos nossas festas aos nossos próprios custos porque os vizinhos as pessoas que são afins sempre ajudam ajudam a gente a manter a nossa tradição a nossa festa então eu estou dentro da comissão pedindo para que seja firme esse propósito de a gente certificar e nós sermos autodefinidos como comunidades dentro da comissão de postos tradicionais muito obrigado obrigado a você Laís depois do Zia bom dia ainda a todos eu sou Laís agente pastoral do conselho pastoral dos pescadores a gente atua no Rio São Francisco acompanha algumas comunidades de pescadores quilombolas e vazanteiros ao longo do São Francisco e esse ano o CVP está completando 50 anos a atuação primeiro foi mais nordeste agora a gente já está aqui em Minas Gerais junto com os pescadores celebrando a resistência e profetizando a esperança a situação das comunidades que a gente acompanha a doutora Ana Cláudia conhece e muitas outras pessoas que conhecem também não é simples a comunidade de Canabrava que foi despejada ela se encontra hoje na Ilha da Esperança que é uma ilha que não é estável quando o rio sobe a ilha desaparece e eles estão acampados do outro lado do rio do outro lado que a comunidade ficava do lado de Ibiaia ao invés de ser do lado de Buritizeiro várias mulheres estão adoecidas os homens resistentes parece que não procuram um médico mas também estão adoecendo tem idosos que já morreram decorrência desse atentado de uma expulsão de uma comunidade tradicional de um território da União de uma área da União através de um processo de um julgamento a nível de Estado então é uma situação que pessoas que são muito complexas pessoas que não compreendem como o deputado teve aqui mais cedo acha que é uma tipo uma instrumentalização e completamente desrespeitosa então eu também queria dizer que essas comunidades que são invisibilizadas que a gente fica falando invisibilização mas invisibilização só para oferecer direitos porque se for para poder multar para poder perseguir eles são os primeiros a serem encontrados e essa coisa também deixa a gente muito indignado a gente está com a situação de Croatá e Caraíbas que são comunidades centenárias são comunidades de quinta sexta geração mapeadas que vivem hoje sem energia sem água tratada e por exemplo a comunidade de Caraíbas no ano passado ficou até junho sem as crianças frequentarem a escola por pura perseguição política por pura perseguição é uma estrada que não serve a ninguém e que tem a mão de algumas oligarquias ruralistas que ameaçam os próprios funcionários da prefeitura que dizem que não vão fazer a reparo da estrada porque existem ameaças as mesmas ameaças que foram contra os funcionários da SPU no passado que a própria União abre um processo contra esses fazendeiros pela falta de segurança naquele trecho ali então a gente pede que a comissão acompanhe de perto esses direitos básicos para as comunidades de Croatá e de Caraíbas comunidades quilombolas pesqueiras e vazonteiras que não tem energia o pedido já foi feito protocolado o Ministério Público já acompanha e a gente precisa ter uma resolução prática para essa questão da luz imediata tá bom e também vamos continuar acompanhando Canabrava e os desdobramentos dessa tristeza e quanto a reportagem da Band Ana Cláudia a gente doutora Ana Cláudia a gente já está entrando com o pedido de direito de resposta que foi uma violação terrível mesmo muito obrigada obrigada depois de Luzia Alana da CPT nós temos Luzia Alana da CPT Cacique Marinalva tá aí depois de Luzia e depois Marlene Ribeiro meu nome é Luzia Alana eu sou agente da Comissão Pastoral da Terra primeiro a dizer que é com orgulho que a gente participa desse espaço que tem aí por intenção de promover o diálogo e encaminhar as nossas questões e que é presidido por duas mulheres por mulheres negras que estão na luta conosco e que nos representam e nós queremos trazer agora aqui para essa comissão algumas áreas que a gente acompanha alguns casos que a gente acompanha a gente quer fazer memória ao brejo dos crioulos que tem seu processo de regularização fundiária aliás que foi conseguido na Marra os quilombolas tiveram que ir a Brasília fazer a sua luta se amarrar se acorrentar para conseguir seu processo de regularização fundiária que está parado a gente vem cobrar isso e também a gente vem trazer aqui uma área lá de Capão Muniz que é uma área reconhecida pelo Estado reconhecida como devoluta e que recentemente houve um abuso de poder da justiça local lá o oficial tinha um pedido da justiça um aliminar que previa a vistoria da área a qualificação das famílias e ele arbitrariamente foi lá resguardado pela polícia militar e queria reintegrar a posse das famílias da área nós fizemos essa denúncia e nós aqui pedimos e aqui eu vou deixar protocolado ao final da minha fala um documento onde a gente pede que esse abuso de autoridade contra as famílias pobres camponesas trabalhadoras seja devidamente apurado outra coisa que nós queremos trazer aqui reforçar a fala do companheiro pescador Rogério é com relação às comunidades vazanteiras pesqueiras que já só reforçam a mesma fala que sejam retomadas pela SPU e garantidas a realização das audiências públicas que foram suspensas com influência dos sindicatos rurais nas cidades onde elas foram marcadas e que nós exigimos que a SPU retome o processo de regularização que ela faça as vistorias e a medição das áreas de limel das comunidades e que os despejos sejam suspensos e que para além disso lá na comunidade de Arapuim onde está aqui também protocolado que seja encaminhado o processo de reforma agrária para as famílias dessa região e a gente aqui enquanto a gente da Pastoral da Terra como a gente da CPT a gente fica indignado que a gente continua vendo que as terras devolutas as terras públicas do Estado continuam na mão dos grileiros dos fazendeiros e o povo pobre continua na luta sofrendo todo tipo de pressão e violência então nós cobramos nós exigimos do Estado que ele haja com força e rigor e que os territórios sejam devidamente tenham o seu processo garantido de ação discriminatória para que ele seja arrecadado pelo Estado para que ele seja destinado aos povos de quem direito é a terra que eles ocupam obrigada cacique Marinalva depois Marlene bom dia a todos e todas quer dizer bom dia não boa tarde eu sou a cacique Marinalva da aldeia Camacã Graíra e Esmeralda eu vou falar um pouco aqui sobre essa ocupação onde nós encontramos antes de nós fazer essa ocupação lá na Esmeralda toda a responsabilidade da comunidade se deparava sobre a minha responsabilidade e a responsabilidade da minha mãe só o povo Camacã só são 60 famílias então todo esse povo quando não tinha o que comer ou que não tinha lugar não tinha lugar de morar todo mundo ficava dentro dessa casa aí chegou um ponto que a gente não suportou mais todo mundo desempregou e aí a gente teve que procurar um espaço para poder colocar essas famílias lá então o que? a fundação ela é composta por seis unidades espalhadas pelo Estado essa porém que nós estamos lá são compostos por três fazendas e quando nós entramos lá nesse espaço todas essas três fazendas estavam ociosas não tinha uma alma penada na rua depois que nós entramos lá com essas famílias tem muitos casarões lá abandonados que serviam para as pessoas matar os outros lá dentro cometer violência doméstica um tanto de coisa lá que acontecia nessas casas lá que a gente encontrou muito o resto de algumas coisas lá então depois que nós entramos lá eles resolveram a ressuscitar esse espaço lá e hoje nós estamos lá com 28 famílias e nós já colocamos várias crianças na escola lá teve que tirar por causa da tratativa que eles enxergam a gente como inimigo e agora ultimamente eles estão querendo que a gente tire as crianças da escola lá porque nós não temos o número de identificador do relógio o que que acontece nós não temos acesso a esse identificador e das outras vezes que nós colocamos nós não precisamos desse identificador porque a pessoa que tem acesso a esse identificador fica dentro da escola não tem necessidade eles exigirem de nós esse identificador aí o que que acontece a gente esperou o leiturista chegar para passar para nós o número do identificador para a gente conseguir colocar as crianças na escola ele passou o número do identificador agora eles recusaram falaram que não vai aceitar que tem que ser uma conta da SEMIG mesmo e que se a gente não der conta de aparecer lá com esse identificador vai tirar as crianças da escola então o que que acontece eu quero deixar aqui como um encaminhamento lá existem duas escolas uma de ensino médio e outra de ensino fundamental uma está funcionando paralelamente com poucos alunos a outra está fechada então a gente queria que se fosse possível liberasse uma escola daquela para a gente poder colocar a nossa comunidade na escola para estudar para abrir a turma do EJA colocar as nossas crianças lá para estudar tranquilamente esse tipo de perseguição e também ver lá a condição de poder abrir um centro de saúde que tem lá que todos nós que estamos lá estamos sem acesso à saúde tem um centro de saúde lá também fechado ninguém utiliza esse centro de saúde para ver se a gente consegue ter um atendimento à saúde até que se resolva a questão lá e também doutora Ana Cláudia ver com o doutor Edmundo a possibilidade de se agendar uma reunião para ver se a gente consegue pelo menos um parecer favorável para facilitar a nossa vida lá porque nós não podemos plantar não podemos fazer nada a água que é desperdiçada lá agora estão fechando a água vira e mexe eles fecham a água para a gente ficar sem a água entendeu então a gente está precisando que seja dada atenção para nós lá com esse problema lá desse rompimento lá da barragem nós ficamos lá totalmente isolados sem alimentação sem nada ninguém vai lá ver o que está acontecendo com nós lá então assim a gente quer tirar como encaminhamento aqui dessa plenária para ser dada atenção para nós lá e ver a possibilidade de imediato de resolver esse problema na escola para nós lá porque as crianças não vão poder ficar fora da escola simplesmente é a Fundação Educacional Caio Martins tá que hoje é Fucam tá bom então nós estamos lá brigando por essa fazenda para que a gente consiga levar as famílias para lá todos os indígenas que estão lá eram chamados de indígenas do contexto urbano então são essas famílias que a gente está assistindo lá então a gente deixa aqui o nosso apelo para essa plenária para que dê uma atenção para nós lá porque o problema de Brumadir lá retornou para nós lá porque a gente ficou totalmente lá sem apoio nenhum tá e gostaria de saber da dona Cláudia que posição ela vai tomar com nós porque a gente não consegue botar as crianças na escola se não tiver uma autorização da justiça para pôr essas crianças lá para as crianças continuarem estudando ok, obrigada depois de Marlene obrigada Cacique depois de Marlene tem Joeliza Brito depois Felipe Soares depois Frey Gilvander ainda tem Cacique Anália Tuchá Pedro Aguiar Maria Emília tem um monte de gente para falar então por isso que é importante quem já se sentiu contemplado né possa retirar a sua inscrição aqui tá Marlene bom dia a todos dois minutos eu estou levantando o cartãozinho eu quero cumprimentar toda a mesa parabenizar também pela a grandeza da mesa em nome de você Leninha e dessa oportunidade que está nos dando daqui hoje infelizmente para o nosso vulcão de destruições meu nome é Marlene Ribeiro de Souza sou geraizeira moradora do acampamento Avilmar Ribeiro dos Santos em Vale das Cancelas do território tradicional geraizeiro de Gromogol infelizmente nós moramos num vulcão de destruição e dois minutinhos para a gente falar dessa destruição dessas empresas de Vale das Cancelas é muito pouco uma oportunidade maravilhosa dessa é a gente mas ficamos felizes assim mesmo porque é uma oportunidade da gente estar falando para Minas Gerais e para o mundo da indignação das empresas grileiras de terra da sã mineradora sul-americana de metais e das outras destruições que nós temos de Vale das Cancelas então isso aqui é uma forma de nós sermos ouvidos a nível mineiro nacional e internacional porque são empresas de outros países que estão implantados no território tradicional geraizeiro de Vale das Cancelas nós não queremos essa empresa a empresa sul-americana de metais ela está lá e está querendo fazer uma das maiores destruição do mundo é uma das barragens que terá um montante de terra do mesmo jeito de Brumadinho e é a segunda vez que ela recua porque foi primeiro pelo desastre de Mariana e agora pelo desastre de Brumadinho um montante de terra que será mais de 100 de altitude de 100 metros de altitude para ter minério de rejeito então nós estamos aqui gritando no socorro todas essas terras que são griladas são terras do Estado e nós gostaríamos aqui de pedir de novo que seja destinados aos povos tradicionais que esses dois deputados que estiveram aqui antes de nós eles estavam no lugar errado e na hora errada porque nós somos povos tradicionais e nós somos guerreiros e eles não tem marca de calo nas mãos e eles estavam no lugar errado porque nós povos tradicionais nós temos calos nas mãos e nós conhecemos a mãe terra a mãe água e o pai sol para nos defender em todos os lugares onde nós vamos estar e esses deputados que estão aqui não nos intimidam que eles escutem isso que nós estamos falando aqui eles não nos intimidam com a palavrinha que ele usou aqui nós vamos estar e o avilmar que ele era nosso professor e ele está aqui presente nesta hora e o professor braulino quero agradecer vocês porque nós somos filhos seu braulino o senhor está falando que o senhor está afim de carreira não o senhor é nosso professor e nós somos filhos desse professor que nós vamos continuar a luta somos mais novos e os mais novos que me antecedem que vão vir depois de mim nós vamos estar agarrados com vocês para onde que vocês forem e nós vamos estar lembrando de vocês nessa agradecimento e nós estamos aqui e gostaríamos que o car de produtores rurais que nós temos direito a fazer Leninha só mais um pouquinho que é muito pouco tempo para muita coisa de grito de socorro que nós precisamos desse car João D'Angelo está ali é nosso guerreiro e nosso orientador para nós conseguirmos o que é de direito na nossa terra com a ematé e nós somos privados dos direitos que são nossos direitos e o car nós precisamos que todos os órgãos que estejam no nosso município agora começam as conferências nós precisamos estar lá grudados nas conferências para mostrar que nós somos respeitados e que nós temos direito então esse car nós precisamos que orientações que sejam feitas que é o nosso direito então muito obrigada por essa oportunidade Leninha porque nós sabemos que as pessoas essas mulheres guerreiras que estão aqui elas nos representam que não vão deixar que nós morramos senhor Braulino o nosso muito obrigada obrigada Marlene Joelisa depois Felipe depois de Felipe Alfredo Wander nós estamos continuando aqui o apelo de dois minutos tá bom boa tarde a todos boa tarde Leninha em nome dela cumprimento toda a mesa eu queria dizer para o governo que ele está dizendo que ele é novo que de fato ele fosse novo que ele inovasse as políticas de povos e comunidades tradicionais porque de fato nós temos anos e anos de luta e de caminhada e nós não conseguimos concretizar o nosso território enquanto ele chega no nosso território os governos anteriores e cria um parque dentro de dois meses nós ficamos lá 20 anos lutando para criar o nosso canto com liberdade de ir e vir e a gente não tem esse acesso então como ele é novo então que ele também faça a política nova para os povos e comunidades tradicionais meu nome é Joelisa sou agricultora familiar sou do município de Riacho dos Machado sou sindicalista e estou também na direção do CAA quero agradecer aqui por essa oportunidade e dizer para os companheiros que dois minutos é pouco tempo mas que também é uma oportunidade que nós estamos tendo de dizer para o governo que política que nós queremos eu acho que a mesa nos representou muito bem já falando das nossas deficiências das nossas dificuldades esperamos que nós tenhamos êxito nessa caminhada e que mais audiência dessa possa acontecer para que nós possamos conseguir alcançar o que nós tanto almeja muito obrigada a todos obrigada obrigada joeliza felipe depois freio gilvander depois cacique anália depois do gilvander boa tarde a todos e todas cumprimentar aqui o pessoal da mesa os povos comunidades tradicionais os movimentos sociais pastorais entidades representativas a lei 21.147 ela traz vários elementos que ela diz que vai garantir como a melhoria da qualidade de vida o livre acesso aos recursos naturais a permanência das comunidades nos territórios a compensação a indenização pelos prejuízos causados promover a segurança alimentar e nutricional estimular a permanência dos jovens só que o Estado garante isso na lei e nega na prática muitas vezes as comunidades tem o seu território negado o Estado continua garantindo para as empresas as licenças ambientais as formas que elas precisam para explorar os territórios então ao pessoal do governo que está aqui representado mais do que garantir o que já foi conquistado é preciso avançar o governo precisa garantir os territórios aqui já foi colocado de forma veemente e hoje só cumprimentando porque é um encaminhamento que a gente quer tirar a Marlene colocou a questão da Açã a Açã é uma empresa de capital chinês que quer transformar o norte de Minas do Novo Polo Minerário eles têm um projeto chamado Bloco 8 que vai construir duas barragens de rejeitos que vão ocupar uma área de 752 hectares para vocês terem uma ideia de comparação Brumadinho a barragem do Feijão tinha 27 lá é 1 bilhão e meio de toneladas de rejeitos de minério que vão ser produzidos lá e eles têm uma outorga da ANA Agência Nacional de Águas para retirar 53 milhões de metros cúbicos de água por ano da barragem de Irapé isso vai acabar com Irapé isso é duas vezes o que Montes Claros com 400 mil habitantes consome no ano então é impraticável um projeto desse ser aprovado para realizar o norte de Minas então a gente queria pedir aqui a comissão que tome as medidas descabíveis para a Supre a Superintendência de Projetos Prioritários arquivar de vez esse projeto isso não pode ser licenciado e queríamos também pedir que a mesa faça uma visita que a comissão faça uma visita lá na comunidade do Lamarão e outras comunidades do entorno o Lamarão é onde vai ser a cava desse projeto dessa mineradora exatamente para que vocês possam conhecer também a realidade lá Obrigado Obrigada Prejuvanda e depois a Cacique Anália Obrigada Felipe estamos anotando aí as sugestões e propostas Que beleza temos conquistado a eleição de três mulheres negras quilombolas Ana Paula Leninha e Andréa de Jesus Prejuvanda é só uma questão regimental as audiências terem que ser encerradas às 13 horas então por hora nós vamos pedir prorrogação de mais 30 minutos para a gente atender o regimento da casa está certo? 30 minutos de prorrogação para a gente ouvir os demais e fazer os encaminhamentos dessa audiência Obrigado deputada Leninha e Oxalá vocês Leninha Andréa de Jesus Ana Paula e todos nós tenhamos a coragem de Marielle Franco para denunciarmos todas as injustiças que precisam ser denunciadas quero primeiro sugerir três requerimentos deputada Leninha primeiro que a comissão dos direitos de mão da Assembleia Legislativa aprove um requerimento recomendando a permanência e a definição dos povos indígenas nos territórios ocupados povo indígena que iria lá em Caldas o povo Camacã Manganió em Esmeralda ocupando a Fucã o povo Pataxó de São Joaquim de Bicas e o povo indígena Tuxá que para que esse requerimento seja enviado ao Poder Judiciário e também ao Governo de Minas peço também que reiterar aqui o que o companheiro nosso Edivaldo falou que conste das notas taquigráficas desta audiência pública a carta que nós das pastorais sociais do campo enviamos ao governador Romeu Zema e a comissão de transição que até hoje não recebemos resposta são 42 reivindicações lá que contemplam muito do que os queridos povos e comunidades tradicionais estão apresentando aqui e quero também deputada Leninha deputada Andréa de Jesus deputada Ana Paula pedir que vocês é apresentem aqui um projeto de lei para defender para defender os direitos do povo tradicional carroceiro os carroceiros só em Minas Gerais só em Belo Horizonte tem cerca de 10 mil carroceiros e que tem um projeto na Câmara dos Vereadores visando acabar com os carroceiros em Belo Horizonte já ouvi que em Montes Claros tem uns 3 mil carroceiros todas as cidades de Minas do Brasil tem carroceiros é um povo tradicional que merece o nosso respeito e admiração também e que vá um requerimento aqui também no sentido de colocar dupla afetação que os parques estaduais e federais já determinados que não seja exclusivo só para habitar os nossos irmãos animais grilos e tudo mas que seja também espaço para assentar definitivamente respeitar os povos tradicionais que já estão lá e que a gente marche no rumo da sociedade do bem viver e os deputados que caluniam os movimentos sociais tem o objetivo de aumentar a superexploração e quero terminar dizendo teve uns companheiros aqui que amaciaram dizendo que nós não temos nada com agronegócio temos sim Jesus Cristo falou assim que é impossível amar a Deus e ao capeta e o agronegócio junto com as monoculturas né junto com as grandes mineradoras são projetos satânicos diabólicos é totalmente contraditório com a agricultura familiar com a reforma agrária e com o que defende a justeza das reivindicações dos povos e comunidades tradicionais agronegócio é coisa de morte por que? causa desertificação por que está causando no Brasil 630 mil pessoas por ano contraindo câncer por que mata por que mata os rios então não é agronegócio não é essa beleza não agronegócio é uma coisa que engana e mata obrigado obrigada Anália Tuxá próxima depois o Pedro Aguiar depois a Maria Emília vou ler todo mundo depois Diva Moreira tem Tuquim aqui mas é uma denúncia escreveu depois a gente vê se o tempo vai dar para incluir tá ok? tá ok? porque nós temos os encaminhamentos também para fazer boa tarde a todos e todas meu nome é Anália Tuxá eu sou cacique do povo Tuxá de Buriticeiro estamos em Minas Gerais há 65 anos e o povo Tuxá ele não tem o seu território tradicional por que? o seu território tradicional hoje ele se encontra submerso na barragem de Itaparica nós estamos aqui em Minas Gerais há 65 anos temos a nossa tradição somos ainda existem três mulheres que ainda falam o dialeto e eu tenho muito orgulho de ser uma índia Tuxá e de ser também uma das mulheres que ocupou um território junto com a minha irmã há quatro anos atrás nós estamos lá sofrendo com muita dificuldade não é fácil a gente poder lutar e poder manter dentro do território a mesa de diálogo nos garantiu que durante esse período ia nos garantir a energia nós estamos com a energia cortada não tem nenhuma resposta precisamos da energia para poder nós bombear água para poder encher os reservatórios para dar comida a nossos animais nosso povo e enfim cada problema aqui é o problema de todos então eu quero fazer um apelo porque nós indígenas somos cidadãos com direitos e deveres e nós exigimos que os nossos direitos também venham a ser garantidos porque é um direito que nos pela constituição brasileira e eu estou muito orgulhosa também de ver também essa mesa repleta por mulheres guerreiras e tenho uma grande fé e confiança de que eu não sairei daqui sem ter falado e sem saber que meu povo junto com os demais povos que estão aqui e diferente de ser indígena quilombolas gera exerção somos todos um povo eu estou falando aqui por todos para que a gente possa levar um bom encaminhamento e fazer que a gente possa nos fortalecer nessa batalha enfim eu queria falar muitas coisas mas só de estar aqui para dar o recado eu já sou contemplada agradeço o grande espírito por estar dando essa permissão e toda a dividade presente que está aqui então a Prato Chá uma boa tarde eu fico muito agradecida Leninha por essa oportunidade o Pedro Aguiar depois a Maria Emília Diva Moreira boa tarde a todos meu nome é Pedro sou veterinário trabalho com o Padre João deputado federal primeiro parabenizar a comissão pela iniciativa as deputadas Leninha Ana Paula Andréia acho que é importante eu não consigo falar o que eu tenho para falar sem antes fazer uma colocação que é o seguinte acho que nem todo mundo não sabe tudo e nem deputado e para a gente aprender sempre a gente precisa ter humildade a comissão de direitos humanos é uma coisa muito séria e se a pessoa não tem humildade de querer aprender o que é porque precisa aprender que ele vá caçar um jeito de aprender nem que seja um cursinho alguma coisa assim porque vir aqui para fazer graça não tem jeito se não está aqui para contribuir até dá aula se não está aqui para contribuir então pede para sair vamos lá não é porque além disso tem normas leis que são tanto federais quanto estaduais e que ele como deputado não é superior a elas ele também tem que respeitar as leis essas normativas legais se ele está enfrentando a nação se ele está enfrentando a união e o estado ele não serve para ser deputado ele está aí no contrário está infringindo enfrentando a nação enfrentando o estado de Minas Gerais que ele diz representar eu tenho uma preocupação muito grande pessoal com a questão das mudanças atuais do INCRA e da FUNAI porque eles estão diretamente ligados à questão dos povos das comunidades tradicionais sobretudo os indígenas e quilombolas entre outros por isso a gente solicitou ao governo federal um relatório completo do INCRA dos últimos dois anos das ações dele e o planejamento das ações atuais que eles estão pretendendo fazer a comissão precisando achando que isso pode contribuir assim que a gente tiver acesso a esse material a gente disponibiliza para a comissão para a gente avaliar a situação do estado de Minas Gerais nesse sentido colocamos o mandato sempre à disposição o pessoal sabe eu queria fazer uma denúncia aqui também que eles não tiveram aqui vou tomar liberdade que é em relação à comunidade quilombola de Saco Barreiro em Pompel a comunidade quilombola de Saco Barreiro em Pompel eles estão no meio de um canavial da Agropel uma indústria de cana do agronegócio que pulveriza agrotóxico diretamente na comunidade por pulverização aérea e terrestre a distância terrestre não dá daqui até aquela parede eles passam máquina passa o trator pulverizando agrotóxico isso já foi denunciado aqui várias vezes estou fazendo mais uma vez em relação à comissão atual porque alguma medida tem que ser tomada seja por meio a gente está tentando fazer isso em relação porque existe a legislação que fala da área da pulverização aérea a distância mínima mas para terrestre não tem que seja uma normativa da secretaria de agricultura ou uma portaria ou mesmo uma lei partindo aqui dessa casa delimitando um espaço mínimo além disso a gente tem que pensar que a gente está sofrendo um ataque à América Latina como um todo não só no Brasil mas em relação aos povos e comunidades tradicionais lembrando aqui grande liderança Mapuche na Argentina foi preso na véspera de Natal lutando pelo território preso de forma desonesta de forma covarde e aí Lenin agora só para finalizar acho que é importante a gente pensar aqui como instrumento de trabalho que a secretaria por mais boa vontade que as secretarias tenham elas não são capazes de executar e dar da execução a todo esse trabalho sobretudo no que tange a questão das terras porque tem a questão vai depender de licitação vai depender do jurídico da secretaria para autorizar a gente não tem mais o ITER e a Rural Minas que eram instrumentos eram braços executores desse tipo de coisa então pensando na possibilidade do substitutivo da reforma administrativa propõe ao governo um instrumento um braço específico para tratar as questões sobretudo no que tange a questão da terra é isso obrigado obrigado Pedro Diva Moreira depois de Diva Maria Emília boa tarde a todas e a todos cumprimento essa representatividade aqui da resistência e cumprimento a mesa pela iniciativa nós somos sempre parceiros da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia eu falo aqui pelo Instituto DH e pelo Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos Ameaçados de Morte que eu contei nessa pequena mostragem aqui se encontram uns oito defensores podia levantar mão rapidamente os defensores que estão no programa acredito que uns oito eu fiz o levantamento de ameaçados que estão incluídos no programa porque defendem a resistência e a luta para que o povo tenha vida a ameaça não é individual pessoal mas é para um coletivo é para os grupos e nesses grupos nós temos os povos e comunidades tradicionais que no nosso levantamento de fevereiro eu conto aqui 36 defensores de direitos humanos ameaçados pelos povos e comunidades tradicionais são 14 quilombolas em todo o estado 10 indígenas e 12 das questões ambientais ao todo o programa em minas hoje tem 67 pessoas incluídas que lutam pela vida porque acreditam na vida delas e das comunidades para que uma nova sociedade aconteça então eu quero dar visibilidade a esse programa que vem tendo muito apoio da Assembleia Legislativa com recursos do governo federal e do governo do estado é uma política que precisa ter continuidade porque ela é uma política que faz a articulação dos órgãos para que as ações tenham um efeito necessário para esses povos que lutam pela terra pelo meio ambiente pela água e pela vida gostaria ainda de colocar foi uma demanda desculpa que me surgiu da cabeceira do Piabanha eles pediram para que eu falasse aqui da agilização do termo de compromisso que está para ser assinado com o estado sobre a certificação desde dezembro então eu reforço um pedido feito pelo pessoal da cabeceira do Piabanha obrigada Diva Moreira boa tarde a todas e todos boa tarde quem acompanha esta mesa veja só uma pessoa do governo disse mais ou menos o seguinte estamos sabendo do problema financeiro do estado o estado está mal não é isso? e até um companheiro nosso falou de não, a gente sabe do contenção dos gastos mas os gastos as despesas que nessa nossa área são tão limitadas que precisam de ser preservadas então nós estamos com um governo que se autodenomina novo do partido novo na verdade esse choque quer dizer e deu uma entrevista numa revista de circulação nacional falando do estado em empresa veja só o choque de gestão inaugurado com os governos do PSDB durante 16 anos tiveram como função resolver o problema das finanças do estado racionalizar o estado e na verdade elas chegam aqui as pessoas do governo chegam falando do estado sem recursos então o choque de gestão não resolve nada estado em estado empresa não resolve nada e a gente só vê as reformas administrativas incidindo sobre as secretarias de políticas sociais e de direitos humanos a gente nunca viu reforma administrativa que incidisse sobre o largo espaço poderoso espaço que o mercado que as empresas ocupam nos governos estaduais municipais e federais nunca mexem nisso nunca falam nada sobre renúncias fiscais não é que é é a bolsa empresa nunca falam nada sobre a lei candir não é que veio para proteger as mineradoras ninguém vai mexer nisso agora tem que mexer nos recursos da saúde tem que mexer nos recursos da educação e finalmente eu gostaria de lembrar que Minas Gerais tem 75% do nióbio do mundo eu sempre falo assim nós poderíamos oferecer a população não apenas de Minas Gerais mas do país a melhor educação a melhor saúde do que o Canadá quando eu falo isso as pessoas ficam espantadas mas não é para espantar o Canadá tem 2% do nióbio do mundo e garante uma educação e uma saúde de uma qualidade muito superior extremamente superior ao que Minas Gerais oferece com 75% do nióbio do mundo o que que tem para onde vão os recursos de um mineral estratégico como o nióbio de Araxá que vai embora deste país conclua por favor eu vou concluir regimentalmente nosso tempo está esgotando e tem mais pessoas para falar tudo bem tudo bem então é isso o que que eu estou sugerindo a vocês a gente sempre fala de forma segmentada a educação fala só da educação direitos humanos dos direitos humanos e saúde dos direitos humanos a gente precisa de transversalizar essas políticas sociais com as políticas econômicas com as políticas financeiras e com o orçamento do governo estadual porque aqui a gente sabe a gente fala de uma realidade e eles lá a gente não está lá eu nunca vi numa comissão de finanças né os cocares eu nunca vi os turbantes nessas comissões então é importantíssimo que a gente não embarque nessa história da pobreza do estado da falta de recursos do estado porque somente para as políticas sociais que não há recursos muito obrigada ok obrigada nós estamos encerrando então a fase dos convidados a gente está fazendo uma combinação por conta do tempo de o governo vai fazer um breve retorno sobre algumas questões colocadas o deputado Bruno Engel ele faz parte dessa comissão né ele acionando o artigo 64 que o citou aqui ele também pede o uso da palavra 164 e aí ele foi citado e aí depois que ele falar a gente passa para os convidados e a gente faz um encerramento como ele faz parte também da comissão né nós estamos aqui então entendendo o que é vamos lá obrigado presidente conforme eu disse no meu primeiro pronunciamento eu me ausentei porque havia uma reunião conjunta da CCJ outra comissão da qual eu faço parte e eu fui lá acompanhar mas assim que terminou lá eu subi no meu gabinete e fiquei surpreso que aqui a audiência ainda estava acontecendo e eu vim para participar novamente e fui informado também que eu fui citado durante um dos discursos que um que um representante várias vezes pois é que um representante aqui da defensoria pública disse que o deputado vem aqui sem nenhum constrangimento defender a violência do agronegócio eu gostaria de começar dizendo que eu não defendo violência de agronegócio eu defendo o setor produtivo do nosso estado que é muito importante e estou aqui para dizer também que o deputado dentro dessa casa não tem que se sentir constrangido de emitir o seu discurso e de expor o que ele pensa porque eu chego aqui legitimado por 120 mil 252 votos o terceiro mais votado dessa casa que confiaram a mim a função de representá-los e de dizer aqui o que eles gostariam de dizer então eu gostaria de pedir um pouco mais de respeito com o poder legislativo com essa casa e com o povo ao qual eu represento e como eu disse no meu primeiro discurso eu acho que o direito tem que ser dado a quem tem direito e que é preciso sim fazer uma análise criteriosa é preciso sim provar as suas demandas eu trago aqui eu trago aqui uma uma matéria de 2015 que versa sobre o Rio Grande do Sul mas que eu queria usar só como exemplo muitas vezes que a política de demarcação é feita de maneira irresponsável e tem que ser feita de maneira responsável trata-se de uma CPI que foi feita na Câmara Federal em que eles queriam tratar da demarcação de terras presidente eu penso que regimentalmente vamos lá ele tem de 3 a 5 minutos o regimento diz isso ele faz parte da comissão nós estamos cronometrando o tempo aqui vamos lá Bruno olha eu disse que quem tem direito tem que ter o direito garantido quem está usurpando o direito é que não deve ter o direito garantido se alguém se sentiu ofendido deve ser porque está fazendo alguma coisa errada porque quem tem o direito tem que ter o direito garantido foi o que eu falei a minha fala é se eu não ofendi ninguém não apotei o dedo para ninguém vamos lá deputado eu vou eu vou trazer aqui o trecho de uma matéria de 2015 publicada no UOL depois eu quero até trazer a decisão judicial citada formalmente mas que diz aqui a única testemunha convocada para depor até o momento no caso na CPI em Brasília é a antropóloga Flávia de Melo ex-coordenadora da coordenação geral de identificação e delimitação da FUNAI ela é responsável pelo laudo antropológico de Mato Preto no norte do Rio Grande do Sul a demarcação da reserva está suspensa pela justiça devido a uma série de indícios de irregularidades e fraudes entre eles está o fato da antropóloga ter ingerido o conhecido chá de Santo Daime feito com a ervasca uma erva alucinógena a partir a presidente obrigado vamos concluir deputado para a gente dar prosseguimento e encerrar a nossa audiência por favor não, mas eu fui interrompido sistematicamente presidente eu não estou conseguindo expressar por favor por favor gente ele está concluindo o tempo dele está recabando e a gente segue com a nossa audiência por favor a partir das visões proporcionadas pela bebida ela teria testado que a área em estudo era indígena eu queria saber se isso aqui é política de estado se visões proporcionadas por bebidas alucinógenas consistem como provas para a demarcação de terras é isso que eu estou questionando não estou defendendo violência de ninguém e não vou não vou me sentir constrangido na hora de proferir o meu discurso sou deputado sim eleito pelo povo mineiro e tenho direito de expor o meu posicionamento ok obrigada obrigada ao deputado Bruno nós já sabemos que a comissão de direitos humanos nós falamos sempre que a gente já sabe o posicionamento a abordagem os conceitos os princípios né e o que a gente tem falado nas últimas reuniões é porque nós estamos trazendo para cá todo o debate e a gente já sabe o posicionamento não só do Bruno que é do PSL mas do do deputado Sandro mas nós temos procurado garantir falas né reagindo também nós não concordamos basicamente com quase todas as abordagens mas a gente garante a fala porque esse é um princípio regimental a gente gostaria agora de passar a gente gostaria de passar agora por favor passar a palavra não, então vamos lá eu gostaria de passar a palavra então a gente tem dois retornos por parte do governo de questões que foram trazidas aqui pela comissão estadual pelos povos aqui representados a gente passa para o Tiago Augusto rapidamente para fazer então a devolutiva daquilo que a política do Estado está trazendo para os povos rapidamente Tiago boa tarde cumprimentando a deputada Leninha em nome dela a todos os componentes da mesa a todos os presentes também alô todos os presentes na audiência queria reiterar a fala inicial da secretária pelo tempo regimental tentar ser bastante sucinto bastante rápido como devolutiva as questões aqui trazidas tanto pela mesa também quanto pela palavra aberta as questões relacionadas à comissão estadual a gente já proveu aqui inclusive reforçado pela secretária o seu reinício estabelecido para o dia 23 e 24 de abril a próxima reunião da comissão está marcada para o dia 23 e 24 de abril segundo o subsecretário isso reiterando a secretária que de início também já assim o fez a questão relacionada à reunião também já foi encaminhada à recomposição do governo para que ela ocorra de maneira paritária inclusive que também possa tomar todas as condições administrativas para o seu pleno feito esses ofícios já foram disparados pelo sistema de protocolos do estado portanto está em curso junto às secretarias que compõem a referência da comissão algumas questões que foram trazidas aqui à mesa inclusive pela palavra aberta das pautas que estão já na comissão como por exemplo pelo Ministério Público pelo Simos relativo ao termo de compromisso já está em pauta a gente evidentemente pode fazer uma lista das prioridades dessa comissão Letícia Clévia para que a gente possa tentar ajustar aquilo que foi aqui abordado a questão relativa também trazida pelo Ministério Público relacionada à política de defensores está vinculada à subsecretaria de direitos humanos assim como a política de defensores de direitos humanos também temos outros programas de proteção o Provita o PPCAM fico aqui à disposição para que a gente possa já que tem uma parcela significativa de defensores presentes para uma discussão para que nós possamos inclusive também aproximar a política com relação também às estratégias hoje em curso no âmbito da CEDES no âmbito da subsecretaria de direitos humanos essa política tem uma diretoria específica para que possamos tomar o maior zelo possível e a condução relativa à manutenção desses programas que inclusive são de natureza nacional e por fim queria reiterar as questões aqui trazidas como sensíveis a nós recebi também deputada o protocolo relacionado a uma audiência a ser feita no dia 26 de abril relacionada à discussão sobre o racismo religioso e as religiões de matriz africana já também deposito aqui a confirmação da presença na audiência e nos colocamos por fim à disposição para não só aos membros dessa casa mas também a representação que se fez presente aqui até essa hora muito obrigado uma boa tarde para todos obrigada então nós já temos aí sinalização de retorno da reunião da comissão e uma série de outros procedimentos nós vamos passar nós não recebemos os requerimentos nós vamos citá-los não vai ser colocado em votação nós temos uma reunião extraordinária que começa às 14 depois a reunião da comissão então a gente segue a tarde toda com as questões de continuidade tem requerimento do nosso mandato que tem a ver com a CEAPA pedindo providências para a continuidade e celebração dos termos de compromisso em comunidade de conservação inserido nos territórios dos povos indígenas quilombolas e outras comunidades tem solicitação também do nosso mandato de identificação discriminação de alimentação arrecadação e titulação dos territórios tradicionalmente ocupados de povos e comunidades tradicionais bem como da regularização fundiária específica para esses povos tem também requerimento junto a SEGOV e a Secretaria de Agricultura Pecuária e Abastecimento CEAPA em Belo Horizonte pedido de providências para saber quem mediará os conflitos envolvendo os povos e comunidades tradicionais do Estado de Minas Gerais haja vista a inoperância da mesa de diálogo e os relatos de abuso de autoridade por parte de policia local que não se dispõe a dialogar a mesa de diálogo e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais e outros grupos envolvidos em conflitos socioambientais fundiários que foi instituído pelo decreto 203 de 1º de junho de 2015 o coronel Sandro juntamente com a presidência da comissão está fazendo requerimento que seja visitada seja realizada visitas às aldeias Pradinho e Água Boa no município de Bertópolis e Santa Helena de Minas para verificar em loco a situação dos índios Machacalis nessas localidades a deputada Ana Paula Siqueira juntamente com a presidente dessa comissão subscreve o requerimento pedindo a audiência pública para debater sobre a perspectiva da proteção e promoção dos direitos humanos a situação dos povos ciganos e o tratamento dispensado pelas administrações municipais a essas comunidades em todo o estado o deputado Andréa de Jesus juntamente com a presidente está solicitando que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde em Belo Horizonte para disponibilizar com urgência que o caso requer uma ambulância em atendimento a comunidade quilombola de Marinhos em Brumadinho tendo em vista que a população local encontra-se isolada e sem acesso aos serviços públicos essenciais um requerimento ao governo para que providencie para a providência de fortalecer a comissão de povos e comunidades tradicionais inclusive recursos para fortalecer o trabalho necessário desta comissão todos os requerimentos serão encaminhados na reunião extraordinária e ordinária da comissão e os demais as demais pudessem talvez mandar para assessoria formular novos requerimentos ok isso nós anotamos aí tem uma série de propostas que é importante a gente ver para onde é que a gente encaminha os comunicados vamos lá agradecer a oportunidade da CEAPA estar presente a CEA da CEAPA e já foi feito o acordo entre as secretarias que serão da reforma administrativa CEDES e CEAPA estão juntos com a comissão estadual de povos comunidades tradicionais e vocês têm aqui defensores da causa só com relação ao que foi citado aqui sobre a regularização fundiária de territórios tradicionais graças à lei estadual 21.147 que é uma conquista dos povos e comunidades tradicionais a CEA recebeu 14 solicitações de regularização elas estão em andamento nesse momento os processos estão em fase de elaboração do relatório técnico de identificação e delimitação do territorial RTID então na reforma administrativa essa política será continuada na subsecretaria de regularização fundiária que estará sob os cuidados da CEAPA ok então obrigada e nós estamos à disposição e continuaremos lutando pela defesa das políticas públicas e pelos direitos conquistados pelos PCTs ok obrigada nós regimentalmente nós temos que encerrar e aí depois de encerrar tem uma companheira mas aí porque a gente pediu uma prorrogação de 30 minutos regimentalmente está encerrando então a gente está cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença do governo aqui representado dos parlamentares dos convidados presentes e convocamos também né os membros para a próxima reunião extraordinária hoje às 14 horas determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos e aí